A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, meu Deus, a minha cabeça... É a pressão de novo? Não é a pressão, são os problemas. Ai, Sasha, Sasha. O que você fez, minha querida? O que é que você foi fazer com esse homem? É tudo uma bagunça. Até o prefeito intervir, tudo vai mal. Meu Deus do céu, eu não posso ter um minuto de paz. Pai, você tem que comer mais verdura. Não pode comer carne o tempo todo. Quando você chega na minha idade, não é preciso cuidar da boa forma. Não estou falando disso, e sim da sua saúde. Se não, lembra da mamãe? A sua mãe tinha problemas cardíacos. E os médicos me deram mais de três anos. Eu sou forte como um touro. Ainda posso cuidar... dos meus netos. Falando nisso, como vão as coisas? Nós estamos cuidando disso, pai. Você foi ao médico? Eu fui. E então, como foi? Acho que não é nada grave. Eu só preciso fazer uns exames e o Romain também precisa. Pois então, o que ele está esperando? Ele trabalha o dia inteiro e sempre chega tarde em casa. E por que meu genro trabalha tanto? Eu dei pra ele... os contratos de construção mais importantes de todos. O que acontece? Que ele não pode tirar férias com você. Eu e a sua mãe. Você foi concebida nas nossas férias. Pai, você... você sabe que ele é muito orgulhoso e quer ser independente. Ele não gosta de depender de você. Que bobagem. Qualquer outro me agradeceria pra sempre. O que ele faria sem o seu querido sogro? Olha... E se ele te trai? Papai. Não, não. É só uma pergunta. Eu espero que ele não ouça. E qual é o problema com isso? Se não querem comprar por esse preço, nós não iremos vender mais. O preço da extração subiu. Por que nós temos que vender o petróleo pelo preço de custo? Bom, se querem mais tempo, podem pensar até a próxima semana. O contrato venceu faz um mês. E nós continuamos facilitando a vida deles. Tchau. Até depois. Pediu uma foto pro Mihail e ele mandou. Que moça mais linda. O seu filho tem bom gosto. Ah, não, Olga. Eu acho responsabilidade. O nosso filho quer trazer pra casa uma mulher que nós nem sabemos de onde é que saiu. Quem ela é? Que tipo de pessoa é? Vamos saber quando eles chegarem. Não fica paranoico, Vladimir. Não fica pensando que ela é uma aproveitadora. Eu entendo, ele é jovem, tá apaixonado. Mas pra que trazê-la pra nossa casa? Eu acho que é um namoro sério. Você acha? Quer discutir com seu único filho? Vocês são iguais. Se teimam com algo, é impossível mudar. Vamos recebê-los bem, certo? Já chega de álcool. Vou te fazer um chá de camomila. É tudo culpa minha. Culpa do quê agora? De você se meter nessa história terrível, se não fosse pela minha doença? Você não teria voltado pra cá e teria terminado a residência no hospital e teria achado um homem decente. Mas eu já achei um aqui. Esse sujeito sem caráter, que casou com a Natalia. Ele foi obrigado a se casar, sem amor. E logo eles vão se divorciar. Sasha. Você já contou pra ele? Vou contar a surpresa hoje. Oi, mãe. Oi, mãe. Tudo bem? Oi, meu amorzinho. Mãe, para. Você e a Vera são igualzinhas. Ela também sempre me chama pelo diminutivo. E você responde carinhoso. As mulheres amam receber carinho. É, eu a trato sempre com todo amor e carinho. Você falou ao papai que estamos indo visitar vocês? Falei. Pela sua cara, acho que ele não gostou muito da ideia, não é? Claro. Porque não foi ele que decidiu tudo. Imagino como ele vai reagir quando souber que nós pensamos em casar. Em casar? É, isso mesmo. Nós já mandamos o pedido ao registro civil. Eu acho que vocês têm que conhecê-la, porque quero que tudo aconteça da maneira certa. Eu também acho. Você sabe que seu pai não se acostuma com a sua independência. E ainda está decepcionado por você ter ido morar tão longe. Mãe, a cidade não é tão longe. E não é só na capital que se pode ser feliz. E a empresa do meu pai não é a única que existe, sabe? Eu sei, mas é a saudade. Calma, mãe. Logo, logo eu vou estar aí e não vou sozinha. Minha noiva vai comigo. E o meu chá, onde é que está? Tchau. Beijo. Onde é que? Como assim, noiva? Mas que surpresa, doutor Varvar. Bom dia. Bom dia por quê? E aí? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu vim pegar minha esposa para ir ao salão de beleza dela. Por quê? Se ela já é linda. Beleza nunca é demais. A Natália e eu estávamos falando da minha vontade de ser avó. Papai, por favor, já chega. Por que chega? Eu preciso de um herdeiro que tenha o meu sangue. Eu tenho a impressão, a sensação de que o seu desejo logo vai virar realidade. Uma sensação? É, eu estou sentindo. Com licença. Desculpa. Vai, pode atender. Oi. Você não consegue esperar? É urgente. Não dá para esperar? Tá, estou indo. Natália, eu preciso sair para resolver um assunto urgente e você poderia ir de táxi? Romain, primeiro leva a sua esposa. Depois resolve as suas coisas. Claro, doutor Vavá. Eu estou pronta. Então vamos? Vocês podem ir. Eu tenho que voltar a trabalhar. Assuntos de grande importância. Obrigado, querida. Eu amo você. De nada, papai. Boa tarde para o senhor. Eu vou ter. Michael, não é assim que se fazem as coisas. Você precisa valorizar o seu sobrenome. Eu sei, pai. Nós somos o Samuelov. E somos responsáveis pelo que fazemos. Todo mundo quer pôr a mão no nosso dinheiro. Estamos sempre em evidência e temos que ter uma boa imagem. Eu sei de tudo isso. Mas, escuta, foi por isso que eu saí de casa. Para me afastar disso e do seu dinheiro. Olha, não fale com seu pai nesse tom. Olha o respeito. Pessoal, sem brigas. Michael, conta pra gente o que a Vera faz. Ela é professora. Trabalha num colégio. Você vai gostar dela. Claro. Uma professorinha de colégio. Que bela escolha. Vladimir. Filho, esperamos vocês. Tá bom, façam o que quiserem. Michael, não fica triste. Conhece seu pai, ele se irrita. Esperamos vocês. Tudo bem, mãe. Logo, logo a gente se vê. Vamos sim. Te amo muito. Eu falei pra você que só dá pra comprar as passagens de ônibus com passaporte. Sim, falou. Você sabe de tudo, hein? Precisa me ensinar. Mihael, eu tô com um pouco de medo. É tudo muito rápido e inesperado. Nós pedimos a licença do casamento e agora estamos indo viajar. Não precisa ter medo. Eu tô aqui. O mais importante é que você vai casar comigo, não com os meus pais. Obrigada por ter vindo na minha cidade. Obrigada mesmo. E agora, você vai de ônibus pra Moscou pela primeira vez. Tá tudo bem, ei. Muita gente tem medo de avião, mas nem todos falam disso. Hã? E a verdade é que eu adorei conhecer o lugar onde você viveu. Eu também fiquei feliz por você ter vindo. E que você gostou da Maria, que eu adoro. Ah, a diretora é um amor. Eu agora entendo por que saem pessoas tão bacanas do seu orfanato. Por que você me elogia o tempo todo? E por que não? Você quer que eu brinque com você o tempo todo? É uma pena nós não irmos de trem. Comprar um camarote pra nós dois. É por isso que nós... Não viajamos de trem. Custa muito caro. E é melhor comprar um casaco pra você. Estamos quase chegando no inverno. Uau, que mulher econômica. Sim. Você vem me buscar depois? Não sei, amor. Vamos nos falando e vemos isso. Eu tô com pressa agora, desculpa. Por que você tá tão nervoso? Aconteceu alguma coisa importante? Eu não tô nervoso. Eu não gosto de chegar tarde. Tem uma reunião importante. Então para o carro e eu desço. Eu vou parar quando a gente chegar. Ah. 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 Você está livre? Sim. Então segue aquele carro. Entra. Fica à vontade. Igual a um filme. Romana. O que você tá fazendo? Sasha, quantas vezes eu disse o meu casamento é de mentira. Mas eu sou casado, você entende? Eu pedi pra você não me ligar nem mandar mensagem. Não faz isso, por favor. Só em caso de emergência. Romana, é uma urgência. Por favor, me deixa falar. Por favor. Ela tá louca. Me vigia. Deus me livra. Ela é superginosa. Você entende? Vai ser a desculpa perfeita pro pai dela acabar comigo. Me destruir. Me destruir. Romana, eu tô grávida. O quê? Grávida, Romana. Não. Você... Tem certeza? Tenho. Eu sou médica. Esqueceu. Ah, sim. Verdade. Sim. O que você pensa em fazer com o bebê? O que você tá dizendo? Você queria ter um filho. Eu? É. Sim. Claro, mas eu não pensei que seria tão rápido. Eu não esperava. O quê? Entendeu? Eu sou casado e... Primeiro eu tenho que resolver as coisas com a Natália. Ela não vai abrir mão do casamento. Mas você vai se divorciar, né? Vou. Claro, a princípio, sim. Em algum momento, sim. Sim, vamos nos acalmar e conversar. Ah, nós... Nós nos amamos. Sim. Então, vamos pensar numa opção hipotética. Por exemplo, você consideraria uma opção válida fazer um... Aborto? Eu pagaria todos os custos. Os melhores médicos, você teria melhor assistência. Tudo seria feito da melhor forma possível. Bom, sim, por que não? Claro. Fazer um aborto. Sim. Eu sou jovem, saudável. Depois teria outro filho. Isso, você é jovem. Eu já entendi tudo. Espera aí, onde você vai? Espera, Sasha. Que surpresa! Estão tendo uma conversa interessante? Podem continuar. Eu espero aqui. Tá uma delícia. Foi você mesma que preparou? Como você é bobo, Mihalyu. Bom? Sim, um pouco. A minha mãe fazia uns parecidos quando eu era criança. Ah, é? Me fala dela. A minha mãe? A minha mãe é ótima. Você vai ver. E o seu pai, Mihalyu? Meu pai? Como eu vou explicar? Ele não é uma pessoa fácil. Mas é compreensível. Ele tem muitos problemas. É... Eu li na internet. Não se preocupa. Eles são pais normais. Se me amam, vão amar você também. Não tem vergonha de sair com um homem casado? Eu me recuso a falar nesse tom. Você é ridícula. Você acha que é importante? Eu só preciso ligar para o meu pai e ele vai destruir você. E a sua avó. Ele abre um processo e você vai daqui direto para a cadeia. Natália, para com isso. Para processar alguém, é preciso ter motivos sérios. Nós vamos achar motivos. Não se preocupa. E é melhor você se cuidar, porque eu não vou parar. Eu vou embora. Vocês que se resolvam. Não ouse ir embora. Eu não terminei. É, eu já ouvi o suficiente. Você não tem vergonha? Eu não tenho culpa. Foi ela que... Cala a boca. Vamos conversar em casa. Eu não tenho culpa. Vamos lá. Vamos lá. O que está acontecendo? É uma longa história. Eu preciso sair da cidade. Estou com problemas grandes aqui. Você? O que houve? Não posso falar pelo telefone. A gente pode conversar aí? Se você não tiver medo de ficar na periferia, pode vir. A gente se aperta por aqui e está tudo certo. Tá. E você acha que pode me ajudar a encontrar um emprego? Tem vaga para trabalhar nas ambulâncias, mas é um trabalho difícil. As pessoas não aguentam. Não tenho medo de dificuldades, você sabe. Então, Sasha, é só fazer as malas e vir. Se nós duas conseguimos aguentar seis anos de residência, com certeza não vamos ter problemas. Bom, perfeito. Assim que eu me decidi, eu ligo para você. Muito, muito obrigada. Tchau. Em breve, vamos ter uma convidada. Uma convidada. Romã, eu e papai fizemos tudo por você. O que é que te falta? Nada. Isso é um mal entendido. Essa mulher inventou coisas e eu... Por favor, para de mentir. Eu tenho assuntos a resolver. Tenho que trabalhar. Eu estou cansada das suas mentiras. Desculpa, eu estou dizendo a verdade. Foi um acidente. Eu não gosto dela. Não gosta, mas ela está esperando um filho seu? Até quando vai continuar com isso? Eu não vou continuar com isso. Eu concordo totalmente com você. É inaceitável. Estou perguntando até quando. Natália, me perdoa. Eu disse para você. Viu só? Todos os homens casados mentem para as moças ingênuas e tontas. Vamos, deixa isso para lá. Não chora. Enquanto você não estava, eu pensei... E na verdade, eu acho que você deveria ir. O que você acha? É, eu tenho que sair dessa cidade agora mesmo. Você lembra do tio Anatole? Ele mora no sul, tem uma casinha lá. Ele pode receber você. Vai ser bom ficar ao ar livre, perto do mar. A Natália não vai te deixar em paz aqui. E o Romã vai dar um jeito de ficar sempre por perto. Se afastando dele, você vai ficar mais tranquila. E como eu vou te deixar aqui sozinha e doente? E qual o problema? Enquanto você estava na faculdade, eu fiquei aqui e me virei sozinha. Eu falei com uma amiga, a Irina. Ela está me esperando em Moscou. É a cidade mais próxima que eu encontrei. Pois então, muito bem. É isso. Vai visitar sua amiga Irina e passa um tempo lá com ela. Eu sempre soube que esse seu amor de infância não deixaria a gente em paz. Não aguento mais isso, Romero. Eu... Eu já disse pra você não me chamar de Romero e... Eu não vou repetir. Por favor, não faz isso. Não era nada sério. Foi uma besteira. Por favor, já chega. O que você quer dizer? Não importa. Foi um acidente. Não aguento mais te ouvir. É melhor a gente se acalmar. Vamos respirar juntos. Vamos. Talvez seja por isso que eu não consigo mesmo engravidar. Porque você é um infiel. Quer uma massagem nos pés? Você falou para o meu pai que estávamos tentando. Estou vendo como você tenta. Por favor, é melhor você não envolver seu pai nessa história. Por que? Tem medo? Um pouco. Vamos ver, Romero. Amanhã você fará exames para infecções sexualmente transmissíveis. Talvez você tenha me passado alguma coisa e por isso não posso. O que foi? Não interessa. O importante é que você não foi ao médico que meu pai indicou e não fez o exame de fertilidade. Eu não entendi por que eu teria que fazer esse exame. Ah, peraí. Sai daqui. Vai dormir no sofá. E se você me tratar assim, o meu pai vai deixar você na rua sem nada. Sasha, deixa eu te acompanhar até o ônibus. Você acha mesmo que eu não consigo isso? Está levando tudo, passaporte, dinheiro. Estou, não se preocupa. Pronto. Sasha. Não chora, você me prometeu que ia ficar bem. Sasha, vê se me liga, tá? Tá. E não se esquece de mim. Eu não vou. Vai me ligar? Vou sim. E, Vera, onde você vai? Desculpa, eu acho que eu acordei você sem querer. Desculpa, eu me confundi. O que foi? Desculpa, eu acordei você sem querer. Meu nome é Sasha, eu vou sentar junto com vocês dois. Muito prazer, Sasha. Pode se sentar. Meu nome é Mihail e essa é a Vera, minha noiva. Muito prazer em conhecer vocês. Hum. Que curioso, eu confundi vocês, mas... As duas se parecem? A minha avó, Ludmilla, quando se aposentou, decidiu investir seu tempo numa horta. Ela tá muito orgulhosa por cultivar seus próprios alimentos. A Vera e eu também teremos uma horta, ela é muito econômica. Ei, para de me zoar. Viu? Ela ainda não é minha esposa, mas já dá as ordens. Uma horta. Você quer um pepino ou um tomate? Um pepino. Alô? Oi, Sasha. Oi, Irina. Desculpa, meu telefone tava desligado. Eu dormi depois do turno. Acabei de ver a sua mensagem. É, eu já tô a caminho. O ônibus acabou de sair. Que bom que você resolveu vir. Vou buscar você quando chegar. Tá bem, quando eu estiver chegando, eu ligo pra você. Tô esperando as fofocas da nossa cidade perdida. Um abraço. Até amanhã. Natália, me desculpa. Por favor, sério. Eu me sinto péssimo sem você. Eu estou ouvindo que você tá se arrumando pra sair. Deixa eu, pelo menos, te levar. Acabei de chamar um táxi. E você vai agora ao médico fazer os exames de DST. Tudo bem, eu faço tudo o que você disser. Eu vou aonde disser, mas, por favor, vamos fazer as pazes. Nós só vamos fazer realmente as pazes, talvez. Depois que você fizer todos os exames. Agora eu vou indo. Tchau. Peraí, meu amor. Perdoe-se, idiota. Nós vamos dar ao seu pai o melhor neto do mundo. Romano, você me magoou. Me solta. Desculpa, Natália. Eu peço, por favor, me perdoa. O nome dela é Vera. Ela é, acho que, professor em um colégio. Eu quero saber tudo sobre ela. Passado, presente, futuro. Tudo bem. Análise também? Como sempre, todas as informações, análise de antecedentes. É urgente. Muito. Tudo bem. Almoça com a gente, Igor? Não, Olga, obrigado. Tenho muito trabalho a fazer e estou com pressa. Com licença. Tá bem. Até logo. Até logo. O que foi? Quanto tempo o ônibus fica parado? Uns 10 minutos, assim, assim. Perfeito. Eu vou pegar um ar. Quem quer sorvete? Nós. Então me deixem sair. Tá. Eu queria saber, a cor do seu cabelo é natural? É, sim. É? É. E a sua? O meu também. O Mihail tem toda a razão. Nós somos parecidas. O que você acha da gente se ver em Moscou? Podemos sair juntas. Você vai ficar muito tempo lá? Eu acho que sim. Não sei quanto tempo ainda. Você tá triste? Tive alguns problemas lá na minha cidade. Como é um lugar pequeno, os boatos se espalham muito fácil. E a minha avó, Ludmila, é idosa e se preocupa muito. E não devia. Ela é hipertensa e tem diabetes. Então achei melhor me afastar de lá. Ela me criou porque meus pais morreram num acidente de avião quando eu tinha três anos. Por isso eu tô indo de ônibus. Eu odeio aviões. Olha, eu também tenho medo de avião. Sério? Eu também não fui criada pelos meus pais. Eu cresci num orfanato. Acabamos de visitar a minha cidade pra ver a Maria, que é a diretora do orfanato. Ela é como uma mãe. Que anel mais lindo. Obrigada. Mas lindo mesmo é o mi raião. É, sim. É lindo, sim. Mas às vezes eu acho que eu não mereço. Como assim? Por que você diz isso? É que você não sabe. A família dele é muito rica. Ele teve professores particulares, aprendeu idiomas e estudou na Europa. Ele até toca piano, sabia? Eu sinto que eu não tô no nível dele. Os pais queriam que ele estivesse com outra pessoa. Eu tenho certeza que o mais importante pra qualquer pai é que o filho seja amado. E isso não é um problema. E o nível cultural sempre pode melhorar. Eu, por exemplo, gosto muito de aprender. Tudo que tem de novo na área médica, eu procuro saber e leio a respeito. Espera, 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 espera. Você é médica? Eu sou. Você também é? Não, não. Eu sou professora num colégio. Licença, mocinha. Será que eu posso passar? Ainda não aprendi a voar. Claro, passa. Tranquilo. Um lugar lindo. Perdão, esse lugar tá ocupado. Esse aqui tá vazio? Tudo bem. Bota-se chão. Espera, por favor. Tá faltando um passageiro. Opa, cheguei. Oh! Foi brincadeira, amor. Eu assustei muito. Meu coração tá pulando. Eu te assustei? Assustou. Senta. O que você trouxe pra mim? Olha só isso. São doces inspirados em... velas escarlates. É o livro da minha infância. Eu gosto do Alexander Green. Vai, prove. E aí? É gostoso. Eu não disse? Uhum. A senhora quer um? Ah, eu não como doce. Vai, pega um. Vou levar um pra minha neta. Aham. Pra vão. E olha só. De nada. Eu sempre trago uma. Obrigada. E você não quer? Por que que o Igor veio? Olga, para com isso. Você sabe muito bem. Não, eu não sei. O seu filho quer nos apresentar a noiva dele? Você vem com essas investigações esquisitas. São medidas normais de precaução. Se o Mihail souber das suas preocupações, vai parar de falar conosco. O seu filho já demonstrou que quer ser independente. E não vai tolerar intromissões na vida dele. Por favor. Eu tô pedindo. Cancela essa investigação do Igor. Não. Você sabe perfeitamente qual é o meu cargo na empresa. Ela vai ser investigada. Pra que não haja surpresas inesperadas depois. Por favor. Como eu suportei você esses anos todos. Olga, querida. Você é uma mulher maravilhosa. Nós sempre superamos nossas dificuldades. Ficando juntos. Não, você tava falando algo do almoço. Se ele souber... Ele não vai ficar sabendo. Calma. Dona Ludmilla, eu preciso falar com a Sasha urgentemente. Ela não tá. Eu vim dizer uma coisa muito importante. Eu já disse que ela não tá. Vamos ver. Sasha! Sasha! Ela foi embora. Eu já disse que ela não tá. Você não entendeu? Sai da minha casa. Pra onde ela foi? Ela não vai voltar. Vai embora, por favor. E quando ela volta? Nunca mais. Ah, vai estrear um filme novo. Nós temos que assistir todos juntos. O que vocês acham? Não, é melhor. Vamos ver uma comédia? Romântica. Meninas, vocês estão me assustando. Logo eu... Não vou saber a diferença entre as duas. Eu tô brincando. Eu tô muito feliz em conhecer vocês. Até fez eu me esquecer dos meus problemas. Sasha, não se preocupe. Vai dar tudo certo. Tô te dizendo. E se ele disse... Vai acontecer? Vai. Assim eu espero. Você quer mais? Ah, quero. Natália, voltei. Você não vai acreditar no que eu trouxe. Não precisa se preocupar. Eu peguei o resultado dos exames e eu tô... saudável. Não tem absolutamente nada. O que foi? O que foi dessa vez? Liga pra ela. Ela pode dar à luz. Mas não aqui. Eu digo aonde. Você me ouviu? Você bebeu? Não me interrompe. Nós vamos registrar esse bebê. E criá-lo como se fosse nosso. Ainda assim, ele é seu filho. A Sasha era sua amante e agora mãe substituta. Peraí, eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Por quê? Nós estamos juntos só há três anos. Tem gente que tem filhos depois de cinco anos de casados. Eu não posso ter filhos, Romano. Não posso. Oh... Espera, meu amor. Isso... Isso tem cura. Não no meu caso. Eu nunca vou poder ter filhos, Romano. Bom... Nós podemos adotar... Você entende o que isso significa? Todas as crianças de orfanato são filhos de alcoólatras ou ladrões. Você quer ter em casa... Ei, ei, ei... Calma, eu entendi. Uma alcoólatra? Não, eu não quero ter um alcoólatra na família, mas você entende? Eu penso em você em primeiro lugar. A vida toda você vai olhar pra criança e lembrar disso, das minhas... Besteiras? O meu pai precisa de um neto... Que possa... Herdar todas as propriedades dele. Ele vai aceitar... Até uma neta. E eu? Liga pra ela. Olha... Eu vou fingir que estou grávida por nove meses. Você deve saber que eu farei... De tudo pra que você seja feliz. E o doutor Vavar também, mas eu peço... Por favor, não vamos envolver a Sasha? Nós não vamos ser felizes assim? E vamos ser felizes como? Fertilização in vitro? Não vai dar certo. O médico me disse que o meu organismo produz anticorpos contra as células masculinas. Vai acontecer o mesmo com as do bebê. Eu nunca vou poder ter filhos. Romã... E se nós considerarmos a opção de uma mãe substituta, mas... Sem envolver a Sasha... Por quê? Nós já temos... A mãe substituta. Ela é jovem, saudável, não bebe, não fuma. E o filho é seu. Meu amor... Você está alterada. Eu te conheço muito bem e eu sei... Que você vai se arrepender em algum momento e eu não quero isso. Primeiro, vamos nos acalmar e logo conversamos. Tá? Liga agora pra ela. Primeiro ela não atendeu e agora desligou. Cadê ela? Natália, é uma ideia ruim. Primeiro vamos... Olha, nós estamos bem juntos. Não precisamos de nada. Nós nunca estivemos em uma situação melhor. Escuta. O meu pai precisa de um neto. Para deixar todos os bens materiais dele e todos os negócios. Ele me ama muito. Aconteça o que acontecer, ele estará sempre do meu lado. Mas enquanto você... Ele não está nada feliz. Então quando houver um momento oportuno, você será mandado embora dessa casa, dos negócios e de tudo. Está me ouvindo? Por isso, queridinho, eu tenho que fingir que tive um filho. Liga pra ela. Concorda com tudo. Oferece dinheiro, muito dinheiro, o que ela quiser. Mas esse bebê tem que ser nosso. E se ela recusar? Então ameaça. O meu pai manda na cidade toda e se for preciso, ele causa problemas pra ela. Sim, sim. Mas o mais importante, Romão. Meu pai não pode saber de nada. Senão... Você está morto. Tudo bem, tudo bem. Eu vou tentar. Como assim vai tentar, Romão? Faça imediatamente. Certo. Eu vou fazer. Meninas, olha. Logo vamos chegar numa cidade e parar por 20 minutos. Eu vou descer e comprar champanhe, tá? Que ideia ótima. É, nós ainda não comemoramos nosso encontro. Pessoal, acho que eu não vou comemorar com vocês. Por quê? Na verdade, eu tô me sentindo meio mal. Nossa, suas mãos estão geladas. Esfriou um pouco. Eu deixei minha jaqueta na mala. Toma. Pode usar a minha. Obrigada. Vem aqui. Talvez você esteja com febre. E, Raio, nós temos algum remédio? Que idiota, eu esqueci. Você esqueceu. Calma aí, eu sou médica, lembra? Nós temos médicos que cuidam dos outros e esquecem deles mesmos. Eu vou falar com o motorista. Ele deve ter um kit de primeiros socorros. Boa ideia. Espera, obrigada, mas não precisa. Amor, espera. Eu vou trazer água pra você. Não, pessoal. Espera aqui. O que é isso? Não precisa. Pega. Ah, obrigada. As suas mãos estão muito geladas. Você tem um kit de primeiros socorros? Tenho sim, pode olhar aí embaixo. Levanta, rapaz. Rápido. Pega a sua noiva e sai. O ônibus vai explodir. Calma, vai ficar tudo bem, Vera. O serviço de emergências já está no local da tragédia. Uma comissão especial está determinando as causas do acidente. Agora vocês podem ver na tela os telefones e os sites com informações atualizadas sobre as vítimas. O número que você ligou não está disponível ou encontra-se fora de serviço. Dona Ludmila. Bom dia. É a Irina. Dona Ludmila. O ônibus da Sasha explodiu. Eu vi a lista de vítimas fatais. Ai, meu filho. Ai, meu filho. 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 Por favor, vamos conversar no corredor. Olga. Olga, por favor, escuta. Vamos sair um instante. Por aqui, por favor. Por favor. Você está esperando o quê? Não. É para o senhor. Você é o responsável. Ela morreu por sua causa. Se não fosse por você, ela ainda estaria viva. Mas do que você está falando? A Sasha morreu. Ela estava naquele ônibus. Ela estava por sua causa. Tudo culpa sua. O que eu tenho a ver com isso? Minha filhinha, Sasha. Sasha, minha filhinha. Minha filhinha, Sasha. Dona Ludmila, nós sentimos muito. Vamos pensar... no que nós podemos fazer para ajudar a senhora. Mas agora a senhora precisa ir. Desgraçado. Sasha, minha filhinha, Sasha. Vocês precisam ter paciência. Com licença, doutor. A Vera Drugova acordou. Perdão, tenho que ver a outra paciente. A Vera Drugova é a noiva do nosso filho. Podemos falar com ela? Olga, por que você quer falar com ela? Nós não a conhecemos. Não interessa. Ela estava com Mihail na hora do acidente. Nós podemos tentar? Ok, podem sim. Ficamos sem a Sasha e sem o bebê. Obrigada. Obrigada. Isso eu não sei. Você inventa alguma coisa. Eu estou cansada. Ah, meu Deus! Roman, não! Eu não quero. É ela. É, parece que sim. Temos que cuidar muito bem dela. Pois, vejamos. Você está ouvindo? Fiz que se estiver difícil falar. Vera, eles querem falar com você. Você está pronta? Eu não sou a Vera. Vera. Não se preocupe. Pode descansar. Ela ainda está muito frágil. Nós temos que deixá-la descansar. Esperar ela melhorar. Os experimentos não foram graves. Vamos deixá-la sós. Vera. Vera, que bom que me encontrou. Acho que nos confundiram. Não se preocupa. Vão resolver isso. Foi ver o Mihail. Cadê ele? Ele está na UTI, lutando para sobreviver. Cuida dele, por favor. Claro, em qual quarto você está? Já me deram alta. E por que você ainda está aqui? Eu não estou aqui. Adeus, Sasha. Vera. Vera. Vera! Até que enfim... Bom dia, Igor. Eu não posso ficar muito tempo. Estão me esperando. Por favor, não se preocupe. Não vou te prender muito. O que você acha? Você estava vigiando? Não aconteceu nada demais, como sempre. Espera aí. E isso o que é? A Vera está grávida. Parece que a criança está bem. Interessante. Verifica essa informação para mim. Fala com seus colegas. E me avise em seguida. Já estão suspeitando de mim. Eu não posso fazer muita coisa. Dimitri, fica calmo. Você está fazendo tudo muito bem. Leva de volta os documentos. Eu espero você me ligar. Entendi. E o meu problema, como está? O seu irmão vai sair em liberdade condicional. Você só vai precisar vigiar ele muito bem. Muito obrigado. Eu vou vigiar. E eu vou bater nele se ele dirigir bêbado de novo. Tchau. Tchau. Vai trabalhar. Olha, eu trouxe a pasta com todos os papéis. Aqui tem a procuração no meu nome, a certidão de óbito e a cópia do documento de identificação. Você conseguiu identificar alguma coisa? Eu entendo que foi muito difícil. Você pode pelo menos trazer o corpo? Não, por enquanto não. Até que terminem a investigação. Depois sim. Eu posso lhe trazer a urna com as cinzas. Vai ser melhor. Tudo bem, Irina. Eu concordo. Como é que isso é possível? Há dias atrás, ela estava aqui na minha frente, quando eu me despedi dela e ela se foi. Ai, meu Deus, eu fiquei sozinha. Ai, meu Deus. Fique calma. Fique calma, você não vai se sentir mal. Não me importa. Assim, pelo menos eu morro mais rápido, entende? Eu não tenho nada, eu não tenho mais nada. Eu me enterrei todos. Eu não tenho mais nada, eu não tenho porque estar aqui. Eu vou acabar com aquele desgraçado. Quem? O Romangolo Vanova, aquele cachorro da cidade de que vá pro inferno. Espera, não é ele que é casado com a filha do prefeito? Sim, ele mesmo. E aí ele engravidou a minha Sasha e ela teve que fugir por causa dele, a esposa dele, que ficou atormentando ela. Hum, você está acordada. Quer alguma coisa? Os Samoilov disseram que você podia pedir o que quiser. Os Samoilov? Os pais do seu noivo, Mihail. Mihail, como ele está? Não se preocupe. Ele está vivo, mas dormindo. Em coma? Isso. Eu vou tentar dormir um pouco, tá? Durma sim. O sono é o melhor remédio. É o melhor remédio. Me raiou. Eu nem sei como agradecer. Você salvou nós dois, meu filho e a mim. Pena que esse foi o preço. Já que não se pode mudar o passado, mas sim o futuro, você tem que sobreviver. Estão te dando medicamentos especiais, por isso você não pode acordar. Quando o perigo desaparecer, você vai acordar. E eu vou estar do seu lado e faça tudo o que estiver nas minhas mãos para ajudar você. Que interessante. Garota, por que você entrou em um quarto sem autorização como uma espiã? Deixa eu ver. Solta a mão dele. Agora toque nele. Ok. É o bastante por hoje. Que fique claro que não quero mais intromissões. Você precisa pedir permissão para entrar nesse quarto. Eu entendo, desculpa. Eu só queria perguntar a gravidade da situação. Eu só posso informar a família. Por enquanto... Só posso dizer que a condição do Mihail é estável. Obrigada. Que interessante, meu amigo. Você ignora todos os outros, mas se comunica com a Vera. Oi. Oi. Há quanto tempo, hein? Você é taxista? Com um carro desses eu duvido muito. É o que diz que tem um bom carro, mas não uma amante. Olha, daqui a mil anos, você vai continuar a mesma pessoa adorável. Mas você envelheceu. Você também tem forma, até que continua o mesmo galã. Não foi visitar a dona Ludmilla para prestar condolências? O que você quer? Vim observar você. Só isso? Só. Agora eu vou até o jornal da cidade contar como o genro do prefeito matou a amante grávida. Você enlouqueceu? Não é notícia para o jornal local. Vou procurar um da capital. Romain. Tinha que ver sua cara. Você tinha que atuar no cinema. Você é muito besta. Besta é você. Que brincadeira bizarra. Calma, não é para tanto. Vamos dar uma volta. Espera aí, eu não demoro. Prometo que não faço mais esse tipo de piada. Bom, então, resuma a situação. Doutor Vladimir, em poucas palavras, não tem nada de interessante. A Vera Drugova cresceu num orfanato. Ela terminou a faculdade de pedagogia na cidade natal. Agora trabalha como professora de russo e de literatura. E isso é tudo. Entendi. Orfã, auxílio social. Sim, vive na pobreza total. Mas tem uma coisa importante. Ela está grávida do seu filho. Essa é a situação. Eu pensei que o senhor soubesse. Me surpreendeu o senhor não me avisar. Eu não tinha a mínima ideia. Eu teria avisado. Bom, sim, mas ela... Espera aí, você tem certeza? Toda a informação está aqui. Dê uma olhada. Ela já está bem melhor. A criança já está fora de perigo. Obrigado, obrigado. Obrigado. Bom, então, eu vou ter outro favor para te pedir. Pode falar. Verifique tudo sobre o orfanato. Quem são os pais? Tem alguém próximo? Sim, doutor Vladimir. Eu entro em contato. Ah, tá. Obrigado. Impressionante. Lembra que a gente matava a aula e vinha comprar doces na lojinha? Ficava na esquina. Caramelo, sim. Eu lembro. E como está na capital, me conta. Já achou um milionário? Por que um milionário? Eles são velhos. Eu prefiro os mais novos. Sei. Melhor os jovens, filhos de milionários. Ei, ei, ei. Espera aí. Eu estou notando um sarcasmo. Você está falando de mim. Está enganada. O meu casamento é por conveniência, mas somos muito felizes. Sim, eu sou livre. Ganho meu próprio dinheiro, faço o que me dá na telha, não dou satisfação a ninguém. Você dorme sozinha e ninguém te abraça à noite. Romain, ser livre não significa dormir só todas as noites. A gente se deu bem. É. Cada um conseguiu o que queria. Virou realidade. Olha, você poderia dar um pouco de dinheiro para Ludmilla? O enterro vai ser em breve, já sabe. Claro, você não é obrigado, mas... seja generoso. Assim, vai se sentir menos culpado. Eu planejava fazer isso. Sim. Bom, quando tiver dinheiro, vai me visitar e nós saímos para curtir. Eu tenho que ir para a estação. Não vou poder ir junto. Se não, vão brigar com você. Tchau, Romain. Vai sair? Uhum. Você, por acaso, está levando cogumelos? Não. É, eu não sou muito bom para as grávidas. Do que você está falando? A Vera está grávida. Não é mesmo? Do nosso filho? Você não sabia? Não. Não? Você e o Mikael são tão próximos. Eu pensei que talvez você soubesse. Eu não sabia de nada. Vladimir, se não teria dito... É, é muito... É muito... É muito inesperado. Felicidade. E como aconteceu isso agora, nós vamos ter que cuidar dela. O que houve? Eu nem reconheço você. Bom, eu tenho que questionar tudo, porque no caso do Mikael ficar inválido, Deus me livre, ela pode querer deixá-lo. Você diz que se algo ocorresse com você, eu o deixaria? É, porque a comparação, você é alguém completamente diferente. Você é minha. E ela é do Mikael. Vladimir, que paranoia é essa? O nosso filho a escolheu. É uma boa moça. Foi a escolha dele. Entendeu? Ela não pode ser ruim. É, é. Olha, se ela deixar ele, nós é que vamos ficar com a criança. Eu já decidi. Voltamos para o mesmo ponto. Vamos para o hospital. Tenta relaxar. Tá bom, eu estou calmo. Deixa que eu levo a bolsa. Pode pegar. O Dr. Vadim percebeu que quando a Vera está no quarto do Mikael, ocorre um efeito interessante. Eu não entendo como o estado dele pode depender da presença ou da ausência dela. É, é uma coisa incomum. Nós estamos controlando com medicamentos a profundidade da sedação dele e ele. Desculpe. Vocês não devem ter nenhuma surpresa a esse respeito. Porém, quando a Vera está no quarto ou quando ela o toca, os batimentos cardíacos de Mihail aceleram. Percebe-se uma taquicardia. É estranho. É um problema cardíaco? Não, não. O coração dele está bem. Só apresenta uma reação especial quando a Vera está perto dele. Faz sentido. Vera é a noiva dele. Ele a ama. Bom, e ele reagir dessa forma é bom? É claro que sim. Isso incentiva a continuar vivo. Eu diria, inclusive, que ele está literalmente revivendo. E a Vera? Como se sente? Ela ainda está um pouco fraca, mas... Perdão. Mas ela está melhorando. Posso vê-la? É, se ela estiver acordada, pode. Tudo bem? Tudo bem. Isso não afeta a gravidez dela? Não, a gravidez segue tranquilo. A criança está bem, sem risco. O que você está fazendo aqui? Eu achei que estava na aula de yoga. E eu achando que você estava no trabalho. O quê? Ao invés disso, estava com uma mulher. Quem te contou isso? Que diferença faz? Não é verdade. Você quer dizer que não esteve na avenida? Como é descarado. Eu estive na avenida sim. Encontrei com a Irina. A que era apaixonada por você na infância? Ela não é apaixonada por mim. Esquece isso. Você dormiu com ela? Por favor, já chega. Então dormiu. Nós simplesmente nos encontramos e conversamos um tempo. O que você está fazendo? Eu odeio você. A Irina mora em Moscou. Ela veio passar uns dias, mas já foi. As mulheres vêm da capital para te ver? Você botou um anúncio ou o quê? Ela trouxe os documentos para o enterro da Sasha. E agora o que foi? Oi, Vera. Sou a Olga, mãe do Mihail. Que alegria você estar bem. O Vladimir e eu quase choramos de felicidade quando soubemos. Eu não. Não, não fala. Não se esforça. Eu trouxe comida fresca e saudável, com muitos nutrientes e vitaminas. O Vladimir e eu sabemos que está grávida. Vera, querida, eu te peço, por favor, se cuide e cuide do bebê. Se algo acontecer com o Mihail, por favor, não se esforça tanto. Eu falei com o Dr. Dmitry e ele disse que você não tem com o que se preocupar e que é uma influência positiva para o Mihail. Você vai salvá-lo, não vai? Vai ajudá-lo a sobreviver? Por favor, não me diz que não pode. Você vai fazer de tudo. Eu tenho certeza. Por favor, eu te peço. Por favor. Me promete desculpa entrar assim no seu quarto e... Descansa. Vamos conversar sobre tudo, você e eu. Mas salva o nosso filho. Eu já vou, Vera. Descansa. Se cuida. Se recupera. Coma bem. Tem muitas vitaminas. Tá bem? Não chega perto de mim. Meu amor. O que que eu faço pra você me perdoar? Você está de brincadeira? Não. Por que eu fui me casar com você? Você queria que eu cuidasse de você. Estou cansada das suas traições. Um dia me decido e me divorcio de você. Mas por quê? Eu amo você. E eu sei que você me ama muito também. Você sabe disso. Eu vou me divorciar de você. Já estou avisando. Tudo culpa das suas amigas. Elas inventam bobagem sobre mim, ligam, contam as coisas e você acredita. Elas só querem separar a gente. Por que elas fariam isso? Com certeza por inveja. Você é jovem, bonito e talentosa. Tem um marido que te adora. Você está em outro nível. Aquela sua amiga é a Katerina. Aquela que é meio esquisita. No ano passado, ela bebeu na festa do trabalho, me paquerou, queria... me beijar. O quê? Está vendo só? E por que você não me contou? Porque eu amo você. E não queria que ficasse preocupada. Elas estragaram a nossa relação, mas... você não sabia? Que desgraçada. Aonde você vai? Vou ligar pra ela. Meu amor, por quê? Não vale a pena. Porque a gente não entra. Romano. Não, 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 fica. Me solta. Me solta. Estou com saudade de ficar sem você. Nós nunca fizemos em cima dessa mesa, hein? Não vai ser necessário comprar remédios de última geração? Eu mando trazer de Israel, de Timbuktu, se for necessário. É só dizer que eu mando trazer pra cá. Muito obrigado. Nós já demos a ele os melhores medicamentos. É uma questão de paciência. E de ter esperança na Vera. É incrível o poder de cura do amor. O amor? Vamos esperar que sim. Que moça generosa e tímida. Você acha que ela não faria nada pelo Mihail, mas aceitou ajudá-lo? Olga, eu não acredito nessas coisas. Bom, eu acho que temos que procurar os melhores especialistas do mundo nesse tipo de lesão. E trazê-los pra cá. Talvez até organizar um conselho de médicos. Uma coisa não impede a outra. Temos que tentar de tudo pra fazer nosso filho viver de novo. Temos que cuidar da Vera como um tesouro. Ela está grávida do Mihail e ele só reage na presença dela. Bom. Não chora, meu amor. Não chora. Nós vamos superar. Mihail, eu conheci sua mãe. Ela é um amor. Você tem que se recuperar logo. Aqui todo mundo está te esperando. Eu tenho muita vontade de passear pela cidade porque o dia está lindo. E eu quero ouvir você rindo. Está reagindo. Vera, eu acho que é o bastante por hoje. Não vamos sobrecarregá-lo. Eu ajudei, né? Sim, eu acredito que sim. Vamos deixá-lo em paz agora pra ele poder descansar. Doutor Vladim, pode me fazer um favor? Preciso fazer uma chamada de vídeo. Sem problemas. Alô, pode falar. Oi, vovó. Tudo bom? O que é isso? Não está me ouvindo? Sou eu, Sasha? Meu Deus. Eu não estou entendendo nada. Vovó, desculpa. Eu não consegui ligar antes porque eu sofri um acidente. Eu estou no hospital, mas eu estou bem. Não se preocupe, eu não estou ferida. Sasha. Sasha, meu amor. Sasha. Como isso é possível? Levanta o telefone. Eu não consigo te ver. Sasha. Agora sim. Viu só? Eu não estou machucada. Mas como isso é possível? Me disseram que você tinha morrido. Eu não estou entendendo. Sasha, minha filha, eu não estou entendendo. Como é possível? Não chora, senão vai ter impreglicemia. Eu não entendo. A Irina foi identificar você. Disseram pra ela que você tinha morrido e ela até trouxe a sua certidão de óbito pra cá. Então, a Vera, eu ainda tinha fé. você está viva, Sasha. Sasha. O que eu vou dizer ao Mihaly? Ele não vai aguentar. Alô? Oi, Irina. Não se assusta. É a Sasha Koroblova. Me confundiram com uma moça que morreu, mas eu estou viva. Isso é piada? Não reconhece a minha voz? Eu liguei pra minha avó e ela também não acreditou em mim. Liga o vídeo. Que loucura, Sasha. Koroblova. A dona Ludmilla não teve um infarto? Não se preocupe. Eu estou num hospital fora da cidade, no interior. Você pode vir aqui amanhã? Claro. Amanhã de manhã eu chego aí. Pode me trazer umas roupas? Eu estou só com a roupa do hospital. E um telefone. Não muito caro. Eu te pago de volta. Claro, amiga. Vou levar tudo. Como isso aconteceu? Quem mais sabe? Irina, eu conto tudo pessoalmente. O telefone não é meu e eu não quero incomodar. Te mando um endereço por mensagem. Até amanhã. Ok, muito obrigada. Que boa notícia. Obrigada. Olha, a Vera recebeu alta. Podemos ir buscá-la. Ela vai morar aqui. Certeza? Por que você sabe? Ela é uma desconhecida. Eu achei que tínhamos decidido. A Vera está grávida. O nosso filho a ama. Logo, também a amamos. E temos que cuidar dela como um tesouro. Eu não me oponho. Está tudo certo. Eu quero pedir algo. Você pode ser mais gentil com ela? E se comportar bem na presença dela, ok? Já chega de testá-la. Tudo bem. Beijo. Eu me lembro da batida e de como o Mihail me carregou. Também lembro da fumaça, do fogo e é só. E ele, como está? Está na UTI. Sofreu um traumatismo crâniano e... tem como induzido. Não sei muitos detalhes, não vi a ficha médica dele, mas eu posso ajudá-lo. Tenho que fazer isso, porque... ele me salvou. E eu... prometi para a Vera. Como? Quando? Ela apareceu para mim em um sonho. Oh, amiga, isso foi consequência da sua lesão. Não, eu estou bem. Hoje já ia me dar alta. Ah, é? E com qual nome? Porque eu mesma peguei seu atestado de óbito. É? Uhum. Você não está pensando direito, amiga. E agora? Vamos andar, dar uma volta. E eu vou falar com o chefe da divisão. Obrigada. E esse cara, o Mihail, o que você sabe sobre ele? Talvez o sobrenome? O sobrenome é Samuelov. Você vai procurar na internet? Uhum. Samuelov. Você conheceu o pai dele? Não, só a mãe. Sim, é ela. E esse é o Mihail. O pai dele é um magnata do petróleo. Doutor Vladimir, eu tenho novidades. Quando posso ir ver o senhor? Tudo bem. Até logo. Ele é multimilionário. Sabia que eles estão na lista das pessoas mais ricas do país? Eles não aparentam. A mãe dele é muito simples. E o Mihail é um amor. Eu nunca ia imaginar. Sasha, você tem que cuidar muito bem dele. Ele provavelmente vai ser transferido para um hospital melhor? Acho que não. Ele está em coma. Seria perigoso levá-lo. Uhum. Tá. Você tem que ficar do lado dele, cuidar dele, mimar ele, se ocupar dele. Não tem mais nada que você possa fazer. Bom, eu não posso voltar para casa mesmo. É. E o médico disse que eu sou a maior esperança de ele se recuperar. Por enquanto, você é a Vera. Ok, Sasha? Por que a Vera? Como por quê? Você disse que vamos resolver a papelada com o chefe de divisão. E se você não for a Vera, como vai conseguir ver o Mihail? Que diferença faz? Ele reage à minha presença. Você já mentiu uma vez. Eu não menti para ninguém. Ninguém vai lembrar de uma mentirinha sua. Não grita. Você sabe quantos vigaristas tentam entrar no círculo social dos Samuelos? Mas eu não sou vigarista. Eu não menti para ninguém. A coisa foi acontecendo. E, na verdade, eu senti pena da mãe dele. Você tem que ajudar ele a se recuperar. Assim, eles serão gratos. E sabe o que mais? Os Samuelov vão te pagar por ter salvado o filho deles de coração. Para eles, vai ser insignificante. Pensa na sua situação. Você quer morar na pensão da Ludmilla quando o seu filho nascer? Pensa no seu filho também. Eu fui ao orfanato onde a Vera cresceu. Eles se lembram dela. A mãe era solteira, morreu no parto. Ela tem o RH negativo. Foi só isso que consegui, senhor. Está querendo dizer o que é para mim? Quer dizer que não se recomenda ter um filho com alguém que tenha RH positivo. Como é o caso do seu filho. Não é recomendável. Peraí, não se recomenda ou é proibido? Senhor, é melhor falar com um médico. Eu não sou a pessoa indicada. Me desculpa, Igor. Eu estou muito nervoso. E eu devo continuar? Sim, claro. E me informe sobre qualquer outra coisa. Até mais. Até. Quem é? Bom dia. Eu sou amiga da Vera Drúgava. Acho que você sabe que ela é orfã. Eu sou a pessoa mais próxima dela desde que nós éramos crianças. E eu sou médica. Bom dia. Qual o seu nome? Irina. Ah, Irina. A Vera está evoluindo bem. Se recuperando rápido. Logo lhe daremos alta. Não precisa se preocupar. Sim, tudo isso é muito bom. Mas o Mihai, o noivo da Vera, está na UTI. Ele está. Eu gostaria de ver a ficha médica dele para entender como ele está realmente. Infelizmente, eu não posso ajudar. Você não é da família. E como médica, deve conhecer as regras. É, mas como somos colegas, poderíamos esquecer essas formalidades. Por um bem comum, claro. Nós não temos assuntos em comum, colega. Então vai me desculpar, mas eu estou culpado. Obrigado pela visita. Muito obrigada. Até logo. Vera, bom dia. Oi. O que você está lendo? Traumatologia, um olhar para o futuro. Alguém deixou junto com as revistas e eu peguei porque agora é um assunto que me preocupa. Que bonito você pensar no Mihai o tempo todo. Tenho uma boa notícia. O médico vai te dar alta, então prepare-se para isso. Eu... Eu ainda não estou pronta. Não, não. Eu não posso aceitar. O Vladimir e eu já decidimos tudo. Vai ser melhor para você e para o Mihail. Ok? Você prometeu me ajudar a cuidar do Mihail, não foi? Foi. Olha, eu trouxe umas roupas para você. Feche. Acho que consegui adivinhar seu tamanho. Mas essa roupa é muito cara, eu não... Não se preocupa. O Mihail iria aprovar. Eu tinha pensado em alugar um apartamento perto para visitar o Mihail, sabe? Não se preocupa. Você vai ter um carro com motorista particular para poder sair e voltar quando você quiser. Talvez seja melhor alugar um apartamento. Vera, eu já falei com o doutor Dimitri. Ele disse que é suficiente que você veja o meu filho uma vez por dia. Se prepara para a gente ir. Você precisa descansar, precisa comer bem... Sa... E precisa... Oi. Bom dia. Bom dia? Eu sou a Irina. Você é a Olga, não é? Bom dia. Tudo bem? Está três minutos atrasado. Eu peguei muito trânsito. Aí já sabe. Muito trânsito. Você deveria ter chegado meia hora antes de ter esperado. Vamos direto ao assunto. Romain, eu nunca provei a escolha da minha filha. Eu procurava outro homem à altura dela. E no fim... Você teve sorte de ela ter se apaixonado perdidamente. Eu me livraria de você agora. Já faz três anos e ela ainda não engravidou. Como isso é possível? Você fez os exames? Sim, eu estou bem, muito saudável. Então o problema é com a Natália? Não. Os exames da Natália estão ótimos. Tudo ótimo. São tão bons que... Ela está três anos sem poder engravidar. Por isso ela fica louca. Precisa ter um filho. Sim. Nós estamos resolvendo isso. Resolvendo? É sério, nós tentamos muitas vezes. É, eu estou vendo. Eu estou avisando, Romain. Se você espera que netos lhe garantam um futuro tranquilo, você é um idiota. Se você pensar em enganar a Natália, ou se ela não estiver satisfeita com você, já era. E não espere. Receber nada em caso de divórcio. Eu vou passar a herança para as crianças. Você perde todos os direitos como pai. E vai precisar pedir esmola. Esteja avisado. Entendeu? Pode ir. Até logo, Dr. Varvar. Eu sou médica. Trabalhei em UTIs e na traumatologia. A Vera me convidou para dar uma segunda opinião sobre o Mihail. Trabalhei muito em casos parecidos em outros hospitais. Mas não me mostram a ficha dele porque eu não sou da família. Oh, mas como é insistente a senhorita Irina. É que os pais do Mihail querem uma segunda opinião. Não tem problema. Mas sabe, eu não vou poder te explicar nada. Eu estou muito ocupado. Muito obrigada. Eu posso ler sozinha. E você só tem 30 segundos. Bom, então eu vou tirar fotos e ler em casa. Para você não ter que ficar esperando eu acabar. E seja rápida, que eu tenho que fazer minha ronda. Estou indo. Pronto? Muito obrigada. Eu vi a ficha médica dele e as prescrições. Parece que está tudo correto. Mas você não me parece convencida. Bom, é que nessa área existem muitas inovações, descobertas e métodos novos que funcionam. Mas leva anos até eles serem usados e entrarem nos planos de tratamento. Você sabe como é a burocracia. Certo, mas o tratamento prescrito funciona? Funciona, é claro. Mas é como andar a pé ou de carro. Você chega ao destino, mas a velocidade e a comodidade variam. O que podemos fazer, então? Podem fazer um plano de tratamento. De qualquer modo, não é para substituir o plano existente, e sim fazer um tratamento complementar. Muito obrigada. E fique certa de que vamos pagar pelo plano de tratamento e tudo que for necessário. Eu que agradeço. Isso depois de entregar o plano, claro. Ok, você tem planos para hoje? A Vera e eu queríamos almoçar em casa. Talvez queira vir junto? Irina comentou que estava muito ocupada. Muito obrigada, eu estou 100% livre. Perfeito. Então vamos? Amor? Eu voltei rápido, como prometi. Pode colocar ali. Não é só isso, eu também trouxe uma surpresa. São seus favoritos? Pra que isso? O que você está querendo? Falou com seu pai? Não. Fiquei com pena de você. Que bom. Vamos ao cinema? E ao restaurante? Como a minha rainha mandar. Pra todo mundo achar que estamos bem. Uhum. E sabe no que eu pensei? Você deveria visitar a avó da difunta. A dona Ludmilla? Uhum. Por quê? Que casa mais linda. Que jardim incrível e maravilhoso. Ele é muito perfeito. Parece um conto de fadas. Obrigada, Irina. Sabia que qualquer casa é um reflexo da dona? Eu imagino quanto empenho e amor você dedicou pra construir tudo. Irina, sim, fico com vergonha. A minha casa é meu trabalho e meu passatempo. Mas eu dediquei o meu amor, como você disse. Fica mais fácil quando é assim. É sim, você tem razão. Que flores lindas. Foi você que plantou? Foi aqui que o Mihail aprendeu a andar de bicicleta. Quando era criança. Ele não podia sair porque Vladimir era muito preocupado. Aí ele andava de bicicleta aqui. Nem consigo imaginar ele criança. Eu vou mostrar fotos pra vocês. Ele criança parecia muito com Vladimir. Eram iguaizinhos. Aqui também deve ter piscina, né? Estava aberto? Eu não vou aceitar. Não, eu não posso fazer de outro jeito. É o meu dever. Você não me deve nada. Dona Ludmilla, é tudo que eu posso fazer nesse momento. Você devia ter ajudado antes. Eu tô no paraíso. É um paraíso, Sasha. Que casa maravilhosa deles. Que lindo tudo isso, não é? Koroblova! Um que, um que? Você tá me ouvindo? Olha em volta, você podia morar aqui. Você tem que morar aqui. Eu venho te visitar. Que tal? Ela te deu uma roupa linda. Parece muito simples, mas você sabe quanto custa. Eu teria que trabalhar um ano inteiro num hospital público podre. Escuta, tem certeza que você tirou foto de tudo? Não faltou algum exame que não tava na ficha médica? Que chata que você é, Sasha. Eu tirei foto de tudo. Tudo aqui é tão incrível. E você sequer valoriza tudo isso. Irina, do que você tem inveja? O único filho deles tá em coma. Ninguém sabe se vai sobreviver nem como vai se recuperar. Eles só podem esperar. E tão sofrendo. E você queria estar no lugar deles. Tá, tá. Não precisa me dar a sermão. Você já sabe o que vai fazer pra acordá-lo? Tô pensando. Olha bem. Porque era você que ia fazer residência pra ser intensivista. Até que saiu pra cuidar da sua avó. Mas eu não sou ninguém. Sou uma simples pediatra. Posso cuidar do seu Mikhail? Como de uma criança. Uma criança muito rica. A febre está subindo, doutor. E ele não reage aos antitérmicos. Mikhail, não foi isso que nós combinamos. Faz uma radiografia do tórax e leva os exames de sangue e urina para o laboratório. Ainda não vamos aumentar o volume do soro e dos antibacterianos. Vamos esperar o resultado dos exames. Ah, Mikhail, Mikhail. Doutor Vladimir, a sua casa é um luxo e linda. Ah, e os quadros? Eles são originais? São. Incrível. Uhum. E você? Se interessa por arte? Ah, não muito, mas eu gosto. Vou aos museus, às exposições, às vernissagens. Ah, Vera, como você e o Mikhail se conheceram? Foi coincidência. Ele me viu na rua e me ajudou a carregar uma bolsa pesada. Hum, cavaleiro. Flatime. Ah, e você trabalha num colégio? Uhum. Dando aula, de quem? Biologia. Ah, estranho. O Mikhail disse que você ensinava russo. A nossa cidade é muito pequena. Tem poucos professores bons, então a Vera o tempo todo dá aulas como substituta. Hum. Olha, e só por curiosidade? Alô? Oi, doutor Vadim, boa tarde. Sim, Vera tá aqui. Tudo bem. Obrigada. Mikhail não tá bem. Estão chamando você lá no hospital. Vamos. Bom, enquanto isso, eu chamo o motorista. E você não avisou antes, ah? Ah, pode ir. Doutor Dimitri, o que foi? Ah, o Mikhail está com febre e não estamos conseguindo baixar. Só temos uma esperança, que é a Vera. O doutor Vadim acha que a Vera tem que tentar. Perdão, mas isso é uma técnica experimental? Estamos fazendo o possível. Então vamos. Ah, vamos deixá-los a sós. Mikhail, você tá com febre. Que susto você deu na gente. Parto de você, eu tô fria como um cubo de gelo. Vou ficar quieta, derreter. Olha, a Vera veio me visitar e... me pediu pra cuidar de você. Disse que vai dar tudo certo. Talvez ela tenha visitado você, assim como a mim. Mikhail, precisamos de você aqui. Eu sei que... não dá pra convencer alguém a viver. E nem a obrigar. Mas não sei como fazer o favor que devo à Vera. Eu vou ficar do seu lado. A vida é preciosa, Mikhail. E é mais forte que a dor. É só não ter medo e você pode superar esse problema. Deus realmente faz milagres. O paciente estabilizou. Mas o doutor Vadim acredita que é melhor a Vera passar a noite aqui, se precisarmos. Claro, nós pagamos os custos. Isso. Bom, não vamos perder a esperança. Até amanhã. Até logo. Irina, eu andei pensando e... acho que posso resolver tudo sem sua ajuda, a partir de agora. Não quero mais atrapalhar você. Sei que tem em sua vida e trabalho. Sasha, como assim? Não é incômodo. Eu entendo a sua situação, não me atrapalha em nada. Espero que tudo isso acabe logo. Você tá cansada. E traumatizada. E ainda tá grávida. Eu não vou deixar você só. Obrigada. Você é uma boa amiga. Agora, quero uma massagem nos pés. Eu também. Primeiro você faz em mim e depois faz em você mesmo. Alô? Oi, Romain. Diga. É a Irina. Escuta, eu sei de uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Romain, onde você tá? Para nós dois. Vem abrir meu vestido. Romain, a Sasha tá viva. Tá ouvindo? Eu ouvi. A gente se fala. Vera. Vera. Não. 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 Vera. 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 Você gritou. Teve um pesadelo? Peraí. Eu não lembro. Você deveria fazer o que eu recomendo. Ir a um psicólogo. Uhum. É verdade. E o Mihalyu? A condição dele é estável. Eu vou vê-lo, então. Não, 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 não. Você tem que tomar café da manhã. Eu não quero. Pode ser depois? Sua presença é necessária para o Mihalyu, mas... Como você tá grávida, não é bom. Nem necessário ficar todo o tempo no hospital. Você não é médica. Mas eu gosto de hospitais. Gosto da sensação de que aqui acontecem coisas realmente importantes. O hospital me ajuda de um jeito terapêutico. Estranho você ser professora e não médica. Nunca é tarde para estudar. Talvez no futuro eu seja médica. E será bem-vinda. Precisamos de gente como você. Toma. Oi. Eu posso entrar? Já entrou? Uh. Você me disse que não faltava nada. Tô trabalhando nisso. Você também mentiu sobre o resto? Talvez sim. Esses são os Samoylov. Os padrinhos especiais da sua querida Sasha. Samoylov? Eles estão na lista das pessoas mais ricas da Rússia. E o que isso tem a ver com a Sasha? Ela foi confundida com a noiva do único filho deles. Que está em coma e acham que ele é o pai do filho da Sasha. Por isso eles estão cuidando dela. E você não imagina como é a casa deles. Eu não entendi nada. A Sasha está convencida de que tem que ajudar a tirar o Mihai e o filho deles de conta. Já que foi ele que salvou a vida dela. Os Samoylov estão dispostos a pagar muito dinheiro por isso. E nós vamos dividir a grana. De que maneira? Posso entrar? Entra. Eu estava com o Mihai e o... Você pode me dizer até quando ele vai ficar em coma? Eu... Eu sei que você quer abraçá-lo, mas... Nesse caso é melhor esperar. Sente. Obrigada. Ele... Ele ainda pode morrer? Vera, nós esperamos que não, mas... A lesão dele é grave. É que... Pelo que eu entendi, quando uma pessoa está em coma, a recuperação fica mais difícil, porque os músculos se atrofiam. Em primeiro lugar, nós não discutimos como... Tirá-lo do coma ainda. E... Segundo lugar, como que você sabe disso? Irina me contou. Mas por que... Ela fala com você de coisas estritamente profissionais? E nessas circunstâncias... É algo extremamente incômodo. Ela não tinha intenção de me contar nada. Eu a convenci. Como a convenceu? Isso não é ético, Vera. Na verdade... Antes de perguntar à Irina, eu... Li o seu artigo... A recuperação do coma induzido após um AVC ou lesão cerebral. E você disse que... Espera. Onde você leu meu artigo, Vera? No quarto tem várias revistas diferentes de medicina. Nenhuma delas... As revistas que estão nessa ala são de quase um ano atrás. E esse artigo foi publicado há menos de três meses numa edição limitada. Aqui não tem revistas com esse artigo. Eu preciso confessar uma coisa. Sou todo ouvidos. Eu estou numa situação peculiar. É claro. Vera, foi por isso mesmo que eu te recomendei fazer terapia. Pra começar, eu não sou a Vera. Você está aqui por um reencontro apaixonado com o seu amor. E tem que convencê-la de que se ela quer um futuro promissor pro filho, precisa de dinheiro. Nesse caso... Ela vai cuidar do Mihail e o Samoyalov vão pagar a grana que eu e você iremos embolsar. E se não der certo? Eu tenho que me livrar da minha esposa e do meu sogro? Vamos começar do começo. Como eu soube que a Sasha está viva? Você que me disse? Não, não fui eu. Nós somos amigas. Quando ela fugiu de você, foi me ver. Ah, eu não acredito. Mas como você é hipócrita... E então, como eu soube? Que saco, Romã. Seja criativo. Você viu na TV, de fundo, quando ela foi levada de maca. Ou teve uma intuição. Como você é esperta... É muito convincente. Gostou? Na hora da batida, a Vera estava na parte da frente do ônibus. E o Mihail e eu estávamos sentados atrás e eu estava com a jaqueta da Vera, onde estavam os documentos dela e... E quem é você? Sasha Koradlova. Sasha Koradlova? Eu entendo a confusão. Pode achar todas as informações sobre mim na internet. E o que eu preciso ver? Eu sou médica. Estudei em outra cidade. Terminei a faculdade de medicina e fiz especialização com o professor Makarov. O professor Makarov é meu amigo. Eu poderia ligar pra ele. Liga, por favor. Ele vai confirmar. Alô? Alô? Valerie, bom dia. Aqui é o Dmitry Malkov. Ah, você está ocupado? Você poderia me falar se teve uma aluna chamada Sasha... Koradlova. Koradlova. Ah, sim. Teve? E como foi? Aham, sei. E ela terminou o curso com excelência? Aham. Ah, eu explico depois. Aham, tá bem. Obrigado. Quando foi que isso aconteceu? Vladimir, vou pro hospital. Não aguento ficar em casa. Olha, Olga, nós só podemos esperar. Por favor. Vladimir, por quê? De novo isso? Você não vê a sorte que o Mihail tem? Senta. Por favor. Sim, a Vera é uma boa pessoa. Mas eu tenho notícias preocupantes. O bebê da Vera está correndo perigo. Olha você mesma. Leia tudo. E a Olga entrou no meu quarto chorando. Vera, Vera, o Mihail precisa da sua ajuda. Eu estava desorientada, entende? É, entendo, sim. Era mais fácil fingir ser a Vera naquele momento. E eu só pensava numa coisa. Mihail tinha me salvado e agora precisava de mim. Que coincidência. Incrível. Por isso, eu devo ajudar o Mihail. Não importa quem eu seja, Vera ou Sasha. Você sabe que é melhor resolver isso imediatamente. Não, doutor Dimitri, eu peço por favor. Quando o Mihail acordar, isso vai se resolver. Mas agora ele precisa de mim. E não pense que eu não sofro por ter que mentir. É difícil mentir para pessoas boas como os pais dele. Por favor, entenda o meu lado. Já estou pronta. Você deve ter esquecido o celular. Que droga. Está assustado? Natália, eu estou no trabalho. Eu liguei para você no trabalho. E a secretária me disse que você tinha viajado para Moscou a trabalho. Pois é, eu estou aqui. Por que a pergunta? E por que você não me disse nada sobre essa viagem? Cala a boca. Você está me envergonhando na frente de pessoas influentes. A mim e a seu pai. Olha, a gente se fala depois. Que lindo. Meu garoto. Já falou com os médicos? Eles vão me dar informação amanhã. Vai ser melhor para a Vera. Enquanto está com o Mihail, ela pode fazer os exames no hospital. Agora vamos ao hospital. Eu falo pessoalmente com o doutor Dimitri. Quer que eu vá junto? Eu acabei de dizer, vamos mulher. Nossa. Que carro luxuoso. O volante parece leve. É, foi presente do meu sogro. Mas por que você não está alegre? Você não era feliz no casamento? Pensei que era algo maravilhoso. Estou cansado dela. Romain, ainda é muito cedo para se rebelar. O que acontece se pai e filha se unirem? Eu já pensei em fugir algumas vezes. Você não tem para onde fugir. Esse é o problema. Quando eu me vejo voltando a morar com a minha mãe num prédio horroroso, me dá vontade de vomitar. Calma. Inspira fundo, respira e vamos. Olha, o estado do Mihail melhorou tanto que considero possível e até recomendável acordá-lo do coma. Se você diz, nós acreditamos. Bom, se você acha que chegou a hora, que bom então que assim seja. Ah, e se ele piorar? Já não existe perigo de inflamação cerebral. Nesse caso, em minha opinião, não faz mais sentido mantê-lo em coma induzido. Isso poderia provocar efeitos secundários. E se mesmo assim algo der errado? Sempre existe a possibilidade dele voltar ao coma. Olga, nós temos que tentar. Nosso filho é forte. Ele vai acordar. Ele vai ver você. Não é? Pronto. Aqui está. Certo. Amanhã, então, vamos acordá-lo. Errou. Vou ver o Mihail. Tá, tá. Tudo bem. Eu vou num instante, meu amor. Alguma dúvida? É, eu tenho uma pergunta. Uma pergunta importante. Diga, o que aconteceu? Ela sentiu que tinha que dissipar a sua ansiedade de alguma forma. E ao dominar sua alegria, tornou-se séria e atenta. E só em seus olhos uma nova vida ainda brilhava. Você é estranho. Ela disse pra ele. De forma alguma. Eu estava apenas colhendo a velãs. Alô? Alô, Sasha? Sasha, é você? Alô? O que você quer? Você tá viva? Como está o bebê? Bem? Não precisava se preocupar. Não me ligue de novo. Eu tô morta. Sasha, meu amor, me diz em qual quarto você está e o andar. Eu vou subir. Não. Nem pensar. Você tá no hospital. Eu estou na frente do hospital. Fica aí, então. Eu vou descer. Não vou falar com você sobre a saúde da Vera. Isso não é ético. Você não é parente dela. Mas o filho dela é meu futuro neto. O departamento de ginecologia e obstetrícia do hospital é muito bom. Com especialistas de alto nível. Iremos resolver tudo sem problema. Tudo bem, eu entendo. Eu reuni informações de especialistas dessa área em todo o mundo. Nós não podemos manter a Vera longe, não é? Acho que só ela pode ajudar o meu filho. Então, por favor, doutor. Faça todos os exames e escreva um laudo que nós possamos enviar para esses gênios. E eu te garanto que, em troca, eu vou ajudar. Com a equipe e com todos os medicamentos de última geração. Claro. Pode fazer isso. Vera, oi. Oi, dona Olga. Como você tá? Bem. E o Mihail? Está bem também. Acabamos de chegar. Meu marido tá com o doutor Dimitri. Ah, que bom. Eu... Estávamos lendo velas escarlates. A senhora pode continuar? Claro, claro. Onde você vai? Eu tenho um assunto pra resolver. Eu volto logo. Com licença. Tudo bem. Sasha. Sasha. Como? Me larga. Chega. Já chega. Desculpa, desculpa. O meu coração tá alterado. Você tá sentindo? Para com isso, por favor. Tudo bem. Quem te deu meu telefone? Ninguém, eu o encontrei. Como? Eu... Eu... Sabia que você não tava morta, eu vi na televisão. Quando levaram você de maca, eu fui imediatamente visitar a dona Ludmilla e eu senti que ela... Ela estava me escondendo a... A verdade. E o resto foi fácil. Oi, filhinho. O seu pai e eu estamos aqui. Tenho uma boa notícia. Você vai acordar logo. O seu pai tá falando com o médico e eu vou ler pra você. A Vera me disse que estavam lendo. Desculpa a demora, querida. Olha só isso. Temos que planejar o casamento e você tá aqui dormindo até tarde. Onde ela está? Ah, saiu, mas já volta. Eles tão lendo um livro. Velas Escarlates. Olha que interessante. Aos poucos a gente chega lá, não é? Campeão. Sinto muito pelo que eu fiz com você. Se veio por isso, tá desculpado. Agora vai embora. Você tá com raiva? É normal, pode ter raiva. É um direito seu, porque é verdade. Eu fui um covarde. Me preocupava muito mais com o que os meus familiares poderiam... ...fazer com você. E o que eles podem fazer comigo? Uma pessoa poderosa pode fazer qualquer coisa com alguém em comum. E eu pensei por ingenuidade que nós pensaríamos em algo juntos. Sasha, você não me disse nada. Nem sequer foi capaz de me mandar uma mensagem. Você simplesmente fugiu de mim. Meu amor, eu... Falei aquelas barbaridades sobre aborto e tudo mais. Eu sei, eu sou um imbecil. Totalmente. Já eu sei disso. Olha... Eu tinha tudo. A mulher que amo, a alegria de ser pai. Mas de repente, num instante... ...me tiraram tudo. Eu fiquei arrasado, meu amor. Eu sofri muito por você e nosso filho. Me desculpa, por favor. Eu que peço desculpas. Irina, deixa tudo preparado para acordar o Mihail do Koma amanhã de manhã. E mande todos os exames. Tudo bem, doutor Dmitry. Oi. Oi, trouxe doces para você. Obrigada. O que é? Frutas secas. Senta aqui. Por que você está tão feliz? O Romã veio me ver. Qual Romã? O seu Romã? Dá um pouco. Café não faz bem para as grávidas. É, certo. Não entendi nada. O que ele quer? Ele largou a esposa para ficar comigo. Mas ele sugeriu que você abortasse. Eu sei. É que foi tudo muito, de repente, inesperado. Sim, claro. É inesperado que um bebê apareça depois do casal fazer sexo. Você acha que ele está mentindo? Acho que não. Por que ele mentiria? O Romã não é tão inteligente para mentir para alguém. Se ele quisesse vir aqui transar com você, não faria sentido. Porque na cidade não faltam candidatas. Eu não vou te ouvir. Você nunca gostou dele. Irina, eu amo muito. Nós vamos ter um filho juntos. E eu estou muito feliz. Eu devia ter trazido champanhe para brindar a sua felicidade. Ah, Irina, Vera, Vladimir, meu amor, já te alcança. Bom dia, Sr. Vladimir. Com licença, estou com prensa. A Irina veio me visitar e não vimos o tempo passar. Desculpa. Bom dia, Irina. Eu terminei de ler o capítulo. Ah, que bom. Vera, eu vi você falando com um homem. Tive a impressão de que não era uma conversa agradável. Ele te incomodou? Não, não, não. O que é isso? Nada. Foi a esposa daquele homem estar na maternidade. Ele estava muito nervoso e precisava falar com alguém. Sei. Espero que eles fiquem bem. Sim, eu também. Então eu vou indo. Claro. Você vai para casa? Não, eu vou ficar aqui. Ok. Então nos vemos amanhã? Isso, até amanhã. Tchau. Tchau. Até mais, Irina. Até logo. O que ela queria? Ela me viu falando com o Romã. O que você disse? O que eu podia dizer? Falei que não conhecia. Espero que você não tenha beijado ou desconhecido. Talvez uma vez. Vamos esperar que ela não tenha visto. Irina, é impossível eu continuar assim agora com o Romã. Viu que eu acabei de passar aqui? Eu tenho que confessar tudo. Confessar? Como assim, Sasha? O que você está dizendo? Você viu o Romã e ficou louca? Você mesma disse que tem que ajudar o Mihail, tem que salvar o Mihail. O Romã aparece e você larga tudo? Quando estávamos no quarto do Mihail, eu vi pela janela a Vera falando com um homem desconhecido. E me pareceu uma conversa estranha. Do que você está falando? Você conseguiu ouvir da janela o que eles falavam? Não, é claro que não. Bom, então... Do que você está falando? Eu senti um risco de algum jeito inexplicável. Logo, você que adora dizer que eu sou desconfiado demais. Você tinha que ter perguntado direto para ela e pronto. Eu perguntei. Ela disse que não conhecia o homem. Ah, e isso te preocupa? Sim, preocupa. Bom, então... Vou ligar para o Igor. Por favor. Não tortura o meu Hit. Romã, você se superou na atuação. A Sasha se emocionou tanto que estava disposta a ir com você até o fim do mundo. Eu tive que acalmá-la. A responsabilidade é sua. Sério? É o efeito que eu causo nas mulheres. Vamos ver. Não pense muito. O que você está fazendo? Vai. Liga para ela, chama ela para jantar e comece a falar do assunto do dinheiro. Assim de cara? Sim, antes que ela entenda o que acontece. Logo você vai acordar, Mihalyu. Esperei muito por esse momento. Muito. Enfim, essa mentira insuportável vai acabar. Eu espero que você entenda que tudo isso era necessário para a sua recuperação. E que me perdoe... Por ter sobrevivido no lugar da Vera. Calma, foi brincadeira. Por favor, anota o que você precisa, depois o número do seu quarto e o nome do médico responsável. E eu vou no supermercado e levo tudo o que você precisar. Você não pode ir ao hospital. Por quê? Você vai me abandonar de novo? Não, é claro que não. Não, é que a Sasha Korablova não está no hospital. Eu fui internada com outro nome. Entendi, eu ouvi uma confusão com os papéis. Sim, 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 sim. Bom, espero que tudo isso se resolva logo e... Não são os papéis. O que é? Por enquanto, eu sou outra pessoa. Chamada Vera. São as regras do jogo. Sério? Muito prazer, Vera. Um encontro muito estranho. Eu não sei quem pode ser. Verifiquei tudo sobre a Vera, os amigos e a família dela. As pessoas com quem ela tem contato. E essa pessoa não está entre elas. Eu vou vigiá-la. Entendi, entendi. Eu mesmo vou ficar de olho. Não se pode organizar de propósito algo assim? Então, talvez seja melhor desse jeito? Como assim? Estou dizendo que... Ninguém pode encontrar você? Então, não está em perigo. Está falando da Natália, o pai dela? Sim. Perdão. Perdão. E esse milionário? Qual é o sobrenome dele? Ah, Samuílov. Samuílov. Ele é milionário mesmo? É. Sério? É. São pessoas muito simples. E bondosas. Mas muito infelizes. O único filho passando por isso. E o dinheiro não pode ajudá-los. Os ricos também sofrem. E eu vou ajudar eles. Vou ajudar o Mihail. Sorte é deles. Você é como a Nora. E o seu filho será neto deles. O filho é nosso. E quando o Mihail melhorar, eu vou contar tudo a ele. Melhor não dizer nada. A vida te deu uma segunda chance e você abre mão dela assim? Que segunda chance? Foi um erro, um engano. Escuta, o que eu penso é que eles poderiam te sustentar. E o bebê. Para não faltar nada para os dois, ainda, que eu tenha vergonha de reconhecer. E não poderia nem mesmo te olhar nos olhos, sabe? Não tenho nada para oferecer para você e... Ramã, não fala assim. Mas é verdade, eu só desejo o melhor para vocês dois. Eu não preciso de tudo isso. Eu posso ir lá contar para eles agora. Espera. Não toma uma decisão precipitada. Meu amor, essas pessoas estão vivendo uma tragédia com um rapaz em estado grave. E você deve sua vida a ele. E eu devo a você sua vida e a do bebê. Você... Deve cuidar dele. E deixar as coisas acontecerem. E nós dois? Vou estar do seu lado? Inclusive, já achei um apartamento para alugar. Mas os preços são muito altos. Eu não teria dinheiro para... Pagar nem seis meses de aluguel. Bom, mas isso não importa. Administramos dois centímetros e meio. A refração está normal. Ele está acordando. Me raiu? Aperta minha mão. Ele fez contato tátil. Calma, respire por si mesmo. Respira, respira. Tiramos o tubo. Respira, respira. Calma. Tudo limpo. Retiramos o tubo. Tem café? Tem café? E chá? Não. Hum... Quer um pouco de água quente? Tudo bem? Me raiu. Entrem, por favor. Me raiu. Me raiu, meu filho. Quem são vocês? Oi, Sasha. Eu venho aqui como se fosse o meu trabalho. O que foi? Já começaram. Começaram o quê? Começaram a acordar o me raiu do coma. Já? Você não disse que... Doutor Dimitri tomou a decisão. Acho que as notícias não são boas. Vera. Me raiu esqueceu tudo. Por favor, doutor, faça algo. Vamos esperar o resultado dos exames. Vocês são médicos. Qual é o problema? Essa espera é insuportável. Existem muitas opções. Se os nóbulos temporais sofreram dano, ele não vai lembrar de nada. Peraí, peraí. Ai, meu Deus. Essa é a opinião do meu colega. Mas nós temos que esperar os resultados da tomografia. Tenham paciência. Doutor Dimitri, as imagens estão prontas no seu computador. Hum, hum. Ok. Vamos ver. Está muito claro, doutor. É. Espera, o que isso significa? Aconteceu algo ruim. É. O me raiu está com amnésia pós-traumática. Nós não entendemos esses termos técnicos. Explica direito, por favor. Vocês só precisam falar com ele. Pode ter certeza que vamos fazer todo o possível. Mas ainda assim, a memória dele vai ter lacunas. E vocês vão ter que preenchê-las com lembranças da infância, músicas favoritas, livros favoritos. Podem pegar um álbum de fotos da família e mostrar para ele. E isso vai ajudar? Vai sim. Vai ajudar, com certeza. Calma, ele vai superar. Nosso filho é forte. Calma, ele vai ser um álbum de fotos da família e mostrar para ele. Olha, me raiu, eu trouxe a Vera. Fiquem a sós. Se precisarem de algo, estaremos perto. Vamos, Vladimir. Vera, estou tão feliz por você ter vindo. Eu também estou muito feliz em te ver. O que houve, eu não lembro de nada. Estou com medo. Vai dar tudo certo. Eu estou do seu lado. Vou cuidar de você. E você está bem? Está ferida? Não, estou bem. Não tenho um arranhão. Você me salvou. Então eu estou bem. Se o meu amor está bem... Só me sinto cansado. Isso é normal? É normal. É por causa dos medicamentos. Só descansa. Não, você é velha. Oi, surpresa. Eu vim te ver. Como assim? Onde? Na capital? Onde mais poderia ser? Onde você está hospedado? Que eu vou aí te ver. Como foi? É algo incrível. Mas apesar da lesão, a fala e os reflexos deles também. Ele te reconheceu? Não. Bom, não reconheceu a Sasha. Ele acha que eu sou a Vera. Excelente. Como assim excelente? Se ele tivesse me reconhecido, tudo estaria resolvido. Sasha, ele acabou de sair do coma. Imagina se ele sabe que a noiva morreu. Ele não iria suportar. Agora, temos que priorizar a recuperação do Mihail. Eu vou ajudar você como combinamos. Ontem você esteve com ele, hoje quem vai sou eu. Obrigada. Hoje eu vou ver o Roman. Como ele está apaixonado, não? Agora quer te ver todo dia? Você disse pra ele não ir ao hospital? Claro. Por isso que eu que vou até ele. Muito bem. Então, vai você ver o Roman e eu o Mihail. Só falta te passar os exercícios dele. Então, quando vocês começam a ler... Então, eu fiz bem, não fiz? Pensei, porque eu grito o tempo todo e me incomodo com você. Vamos ter uma pequena lua de mel. Você terminou o que tinha pra fazer? Ainda não. Eu adorei essa cidade. Vou esperar você depois do seu trabalho, como uma esposa exemplar. E logo vamos dar uma volta. Meu amor, você só quer passar uma lua de mel aqui. Tem muito trânsito. Você não prefere ir pro sul como qualquer pessoa normal? Não me faz esperar. Natália, eu tô feliz por você ter vindo, mas eu queria te fazer uma surpresa. Qual surpresa? Eu vou comprar um bebê pra nós. Hoje é um dia muito feliz. Esperei tanto que a amnésia acabasse, que agora eu nem consigo acreditar. Agora vai ficar tudo bem. Vamos seguir os exercícios do plano da Irina e... Logo ele vai poder vir pra casa. Vera, obrigada por cuidar do Mihail e acreditar nele. Não podia ser diferente. Hoje a Irina vai me explicar tudo em detalhes. Ela vai começar e eu continuo com a supervisão dela. Irina vai visitá-la? Sim, nós vamos juntas ao hospital. Inclusive... Preciso ir à casa dela, resolver uma coisa, se não se importar. Pode ficar à vontade. Não precisa pedir. Obrigada, eu não volto tarde. Não se preocupa. Conversem o quanto quiserem. Ah, tem mais uma coisa. Vera, o Vladimir decidiu que pra você não precisar pedir dinheiro quando quiser, é bom você ter um desses. Olga, o que é isso? Vocês já fizeram o suficiente por mim. Aceita, por favor. Hoje vocês podem querer jantar fora, pegar um táxi, pode acontecer qualquer coisa. A senha é... 4, 3, 2, 1... Vera, pega. Pode pegar. Mihael, como você está? Muito bem. Só tento me lembrar das coisas. E é como ter um livro com páginas em branco. Tento me recordar, mas... Por enquanto, não consigo. Não faça tanto esforço. É uma situação temporária. Você vai melhorar sem se esforçar muito. A Sachi está viva. Uhum. Incrível. Imagina, ela queria se mudar pra cá e se esconder. E, na verdade, nós tivemos sorte de eu encontrá-la e convencê-la a nos dar o bebê. Quer dizer, vender. Vender, isso. Por isso, o seu sonho vai se tornar realidade e nós vamos ter um filho lindo. Hum... O meu marido é tão... Tão o quê? Incrível. É. Eu adoro. Você entende? Entende? Então, eu teria que resolver algumas coisas e morar por aqui por um tempo. Tá bom. Isso é o primeiro. O segundo é que eu... Preciso de... Dinheiro. De quanto, exatamente? Nós ainda não falamos de uma quantidade específica. Mas acredito que não vai ser pouco. Vamos ter que sustentá-la aqui. Antes do parto e com a melhor atenção possível. Então, certamente, eu vou ter que alugar um apartamento. É... Eu não acho que seja tão fácil. E não é só isso. Além do mais... Tem mais coisa? Eu vou ter que pagar pela criança e pelo silêncio dela. Eu não quero imaginar o que pode acontecer se o seu pai souber. Tudo bem. Vamos comprar o bebê. Sim. Ele vai ser nosso. Minha maior objetivo agora é convencê-la. Transferir uma quantidade considerável pra ela não se arrepender. Logo, podemos voltar pra casa e pagar por partes. É um bom plano. Verdade? É. Eu saquei todo o dinheiro dos meus cartões, então... Se você tiver algum... Eu cuido disso. Finalmente, nós vamos ser pais. Meu Deus, que alegria! Sim, sim, sim. É o que você queria. Ah, oi. Oi. Onde tá a Vera? A Vera foi pra casa da Irina. Imagina, me pediu permissão pra ir. Que bom que você deu o cartão pra ela. Com certeza, ela mesma não pediria. E ela aceitou? Não queria. Tive que insistir. Espera, eu queria perguntar. Você soube alguma coisa sobre aquele homem que eu vi no hospital? Ah, até agora eu não soube de nada. Mas o Igor... Tá trabalhando nisso. E também vai vigiar a Vera. E não tem outro jeito? Não, calma. Pensa, é como se a Vera tivesse um guarda-costas. E esse homem... Me parece estranho. Agora ela tá protegida. E pode ir onde quiser. Vera. Tudo bem? Tudo. Comecei a lembrar de algumas coisas. Do que você lembrou? Ela é a Irina. É médica. Vai ajudar você a se recuperar. Muito prazer. Igualmente. Eu lembrei de quando estávamos... No ônibus. Primeiro, nós estávamos sozinhos. Certo? Pois é. Ainda lembro de pouca coisa, mas... Logo uma moça sentou ao nosso lado. Como era o nome dela? É... Ah, não. Você tem que lembrar sozinho. Se você acreditar em uma coisa que te disserem, isso afeta o seu processo de recuperação. Faz sentido. Então, não me fala nada. Mesmo se eu pedir. Não vou falar. Mas é verdade que tinha outra moça. Sasha. A moça que sentou com a gente se chamava Sasha. É. Ela se chamava Sasha. Vera. Você tem uma influência muito boa sobre o Mihail. Claro. A Vera é tudo pra mim. Hoje a Irina vai trabalhar com você. Isso mesmo. Não vai ser nada difícil. Nós vamos conversar e você vai lembrar de algumas coisas. Isso. Obrigado. Vai ser um prazer. Vera, então você pode ir. Nós vamos começar os exercícios. Tá, eu já vou. Tchau. Tchau, Irina. Eu cuido dele. Vamos começar? O que vamos fazer? Pra começar, nós temos que descobrir quais são as suas lacunas. Eu proponho fazer uma leitura e ver como você identifica os sinais. Muito bom. Na verdade, eu gosto muito de ler. O que nós temos aqui... Esse serve. Como eu leio da esquerda pra direita ou de cima pra baixo? Começando, leia normalmente. Será bom se você conseguir ler umas cinco páginas. Eu acho que consigo. A partir daqui, por favor. Era uma manhã cristalina. Em um bosque enorme, havia uma neblina sutil. Cheia de visões estranhas. Um caçador conhecido acabava de abandonar sua fogueira e seguiu ao longo do rio. Pelas árvores, o ar leve podia ser visto brilhando. Perfeito. Mas o caçador não se aproximou. Ele teve a impressão de ver um urso vindo... Diretamente em sua direção. Cansou? Um pouco. Deixa eu ver como eu faço isso. Isso? E a senha? O que foi? Espera. O saldo é de duzentos mil. Por que você vai sacar tudo? Porque eu preciso disso. Não vou sozinha em restaurantes. Nem vou ao salão de beleza. E nem compro roupas caras. Sasha, vamos devolver o dinheiro pra conta? Não, acho que é o suficiente pra seis meses de aluguel. Logo, nós vamos achar trabalho e... Tudo vai se resolver. Sasha, esse dinheiro aí é seu. O dinheiro é do Samoylov. E a gente vai devolver. Assim mesmo? Uhum. Meu amor. Você é tão generosa. Obrigado. E qual região você prefere? Eu não sei bem. Quem sabe na parte central? Eu acho que no centro, esse dinheiro aí não vai dar nem pra um mês. Mesmo sendo um lugar pequeno? Mesmo sendo um lugar desse tamanho. Não. É. Será que é tão caro? Os preços de Moscou são exagerados. Vamos alugar fora do centro? Mas aí não vamos nos ver todo dia. Não todo dia, mas... Vamos estar sã e salvos? E o resto podemos comprar. Mas o dinheiro acabou. Eles vão te dar mais, Sasha. Eles transferiram duzentos mil pra... Bobagens? Pra eles isso não é nada. Você tá insinuando que devemos roubar deles? Não. Roubar não é palavra adequada. Eu proponho apenas... Apenas pedir. Isso é um exagero. Por que você e eu precisamos de dinheiro? E eles têm? Bem, eu não vou pedir pra ninguém. Hum. Se você quiser, eu peço. Vou vê-los e conto tudo. O que quer dizer? Sasha, nós precisamos de dinheiro. E eles têm. Não precisamos de dinheiro. E eu tô me arrependendo dessa história. Espera. Alô? Tá. Ah, sim. Eu tô indo aí. Tá. Quem era? Mihail piorou. Eu vou pro hospital. Sasha, peraí. Sasha. Era brincadeira. Sasha. Sasha, era brincadeira. A pressão dele ainda tá muito baixa. Parece um sedativo, não é? Não tenho certeza. Mas o efeito é muito forte. De onde veio isso? Nós não administramos isso como se fossem vitaminas. Também deram anticonvulsionantes e houve um efeito duplo. Daí que vem a ausência de reflexos e a pressão baixa. Ele podia ter morrido. É, o organismo dele é muito resistente. Eu não receitei esse tipo de medicamento. O doutor Vadim também não. A enfermeira é experiente. Não pode ter se enganado. Então quem foi? Foi de propósito. Alguém fez isso sabendo que faria muito mal ao Mihail. Bom, em todo caso, ele já tá medicado. Não é o bastante. Desculpa, eu sei que eu não sou a médica do Mihail, mas quem sabe um desintoxicante? Tirar do sistema dele tudo que é tóxico. É uma boa ideia. Vou avisar o doutor Vadim. Você, fique calma. Precisamos de você bem aqui. Bom, se a Sasha quer dar à luz aqui, que seja, pode ser. Mas ela tem ido ao médico? Pelo menos fez todos os exames. Entende que é importante ter certeza de que a criança esteja se desenvolvendo... Fica calma, por favor. Nós temos que pagar cada exame e temos que pensar nisso agora. Não, eu não vou me acalmar até ver esses exames com os meus próprios olhos. E onde ela está? Eu só quero conversar com ela. Ah, e ela ia querer conversar com você depois de você gritar com ela da última vez? Não precisa se desculpar. Eu vou falar com ela com calma. De mulher para mulher. Eu vou me desculpar pelos escândalos e ameaças e se for necessário, eu vou ficar de joelhos. Se me esforçasse, eu poderia convencê-la. Mas o que você acha que eu deveria fazer? Será que dá para você pensar apenas no dinheiro? Eu já disse muitas vezes, ela quer que a gente pague uma fortuna. Tentei abaixar o preço, mas ela sabe que o seu pai tem dinheiro. Então temos que pagar. Dinheiro, 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 dinheiro. Eu não vou a lugar nenhum antes de falar com ela. E eu não posso contar com você de novo, como sempre. Vamos ver. Mas você não entende que... Ela está vivendo com desconhecidos e dormindo como um cachorro na... Entrada de uma casa? Ela não tem onde morar, nem como pagar comida de qualidade, exames e médicos. Então, na verdade, ela só precisa de dinheiro. Se quiser ajudar, você precisa procurar o seu pai e pedir dinheiro. É isso. Você está falando isso porque quer se livrar de mim? Deixa eu ver. Não. Tudo o que eu falo e eu faço sempre foi pelo bem de nós dois. Você quer que a criança nasça saudável, não é? Vamos ter que pagar. Como acontece uma coisa dessas? Você chega e está do lado do Mihail, você estava no mesmo quarto. Ei, você sabe que eu fiz todo o possível. Essas coisas acontecem, o paciente pode piorar de repente. Você não é a única médica aqui. Mas o que aconteceu foi intencional. Você está me culpando? Eu não sei. Não entendo como uma coisa dessas pode ter acontecido. Os medicamentos dele foram trocados. E ele está com uma intoxicação muito grave agora. Sasha, você não tem culpa de nada. Ele podia ter morrido. É horrível. Eu tento ajudar, mas nada dá certo. Você está ajudando. Não, eu tenho que acabar com isso. É impossível viver com essa mentira. Sempre ter medo e ter que controlar tudo o que eu falo. Acho que isso não está certo e os acontecimentos só confirmam. Você já pensou no que o Samuel e a Olof vão fazer comigo se você confessar? Não, ainda não pensei nisso. Eles vão me destruir e você vai fugir com seu querido Romã. Não, eu não sinto nada por ele. Sou idiota por ter acreditado nele de novo. Irina, desculpa. Eu tenho que voltar para ver o Mihail. Eu já disse que não vou deixar você só. Você está ouvindo? Só existe uma pessoa que comanda essa família. E sou eu. Você não me dá ordem. Eu sempre decidi pelos dois. E agora não será diferente. Você sempre tomou decisões por causa do seu pai. E agora você tem a oportunidade de fazer o que sabe fazer. muito bem. Natália, não espera mais. Precisamos de dinheiro agora mesmo. E se você ainda gostar dela e quiser me afastar dela, como eu posso acreditar em você? Você sempre quer se dar bem às custas do meu pai. Meu amor. Vou resolver tudo. Não se meta, por favor. Você queria um filho? Enfim, vamos ter um. Lembra quando você me falou de... um berço com um monte de bichos de pelúcia e música? Lembra? É, um berço muito lindo. Vai ficar ótimo no quarto do bebê. Ainda mais se pintarmos todas as paredes de azul. Então vamos pintar de azul? Pode ser até de roxo, se você quiser. Vamos comprar esse berço, mas me deixa ser o chefe da família. Você vai me ajudar? Você vai me ajudar? Encontrou alguma coisa? É muito mais interessante do que você imaginaria. Olha isso aqui. Com licença. É, vamos ver. Logo vamos achar trabalho e tudo vai se resolver. Sasha, esse dinheiro é seu. O dinheiro é do Samoylov e nós vamos devolver. Assim mesmo? Uhum. Qual região você prefere? Olha, que história interessante, hein? É, o que vamos fazer? Nós temos que pegá-los imediatamente. Espera. Não vamos fazer nada. Nós não podemos perder tempo. Temos que detê-los. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, Igor. Deixa que eu cuido disso. Eu tô tendo uma ideia. Interessante ideia. Mihail, tá ouvindo? Tá me escutando, Mihail? Você tem que resistir e ficar com a gente. O prognóstico é bom. Ele tá respirando bem. Logo vai acordar. Eu só vou ficar calma quando ele voltasse. Na sua condição, não deveria se preocupar. Sim, eu entendo. Como especialista, você entende. Você precisa cuidar da sua saúde. Eu sei. Você está no segundo mês, não é? No terceiro. Certo. Na verdade, eu tô me sentindo bem, apesar do acidente e do estresse. Não é um problema. Falando de doença e de parto... Vera, eu digo, Sasha. Eu preciso falar uma coisa com você. Você tem que saber. Vem comigo. É, sobre Vladimir Samuella. Ele pediu uma investigação completa sobre você. Ele quer saber de tudo que for possível. E ele sabe que a Vera poderia ter complicações na gravidez. Não me surpreende o que você tá dizendo. Mas logo tudo vai se resolver. Quando o Mihail acordar, eu não vou esconder mais nada. Você não tem medo do que vai acontecer? Porque eu teria medo. Não preciso de nada do Samoyla. O que eu sei que vou pedir permissão a eles é pra ficar com o Mihail durante a primeira etapa da recuperação dele. Você deve entender a importância da recuperação progressiva. E acho que você pode concordar com o que eu digo. Bom, é que quando você contar a verdade e revelar que eu sabia de tudo, pense na situação que eu vou ficar. É verdade. E eu não quero envolver você ainda mais nisso. Você já fez o suficiente por mim. Sasha, eu quero muito ajudar você. E eu entendo e agradeço muito. Talvez você pudesse me dar uma ideia do que vai dizer aos pais do Mihail sobre essa recaída dele. Afinal, eu sou médico dele e vou levar a culpa por tudo. O que você quer dizer? Eu tenho algumas ideias. Tá suspeitando de alguém? Eu não sou da polícia pra suspeitar de alguém. Mas eu tô falando da Irina. Antes de ela chegar, a condição do Mihail era estável. Você confia na sua amiga? Irina! Cadê você? Ah, nós estamos com um problema. A Natália veio me ver. Eu consegui fazer ela voltar pra casa, mas ela pode voltar e estragar tudo. É, nós estamos com problemas e mais grave do que sua querida esposa. A Sasha suspeita que o Mihail piorou por minha causa. Eu tive um pressentimento de que eu não deveria ter saído ontem e que ele precisava de mim. Ninguém podia saber. Era impossível saber que isso podia acontecer. Meu Deus, por que tá demorando tanto? Por que ele não saiu ainda? Meu Deus, eu nem consegui dormir a noite toda. Olga, Vera, tenho boas notícias. O Mihail acordou. Ele tá consciente. Um pouco sonolento, mas é normal. Eu vou vê-lo, tá? O melhor agora é que ele descanse um pouco. Vocês compreendem, né? Vera, você é responsável pelo paciente. Deixa que eu levo isso. Muito obrigada. Não deixe a mãe dele chorar. Sim, claro. Eu não vou chorar. Eu fiz tudo segundo o plano, como combinamos. Injetei o remédio. Não importa qual, é complicado explicar. Você não é médico. Ninguém notou nada, mas a Sasha adivinhou. Mas como isso é possível? Não sei. Ela percebeu. Era a melhor aluna. E o que nós vamos fazer? Existem duas opções. A melhor é ela escapar. A pior é me entregar. Sabe, Roman, agora é o melhor momento pra pressionar a Sasha. Fala com ela. Você é o eterno amor dela, não é? Saiba que se eu cair, você vem junto. Não sei quanto tempo eu dormi. Quanto tempo eu dormi? Que importância tem? Por que quer saber? Você tem que se concentrar em melhorar. Ficamos muito assustados. Eu não sabia mais o que fazer. Não, Joga. Chega, por favor. Olha para o Mihail. Ele logo vai voltar ao normal e vai pra casa. Você tá bem, não é? Sim, tão bem quanto é possível pra alguém na minha situação. O mais importante é que você não tá enjoado. Não quer beber água? Mãe, como pode alguém não se apaixonar por uma mulher assim? A Vera é uma ótima moça. Não tenho objeções. Eu vou pegar água pra você. Esse tempo todo eu sonhei com você, Vera. Sério? Com o que você sonhou? Eu não sei se era um sonho. Eu tava no escuro e ouvia sua voz o tempo todo. Você dizia que estavam me esperando, todos me amavam e que eu tinha que voltar. Sua voz era como um farol na escuridão. estávamos mesmo esperando você aqui. Mihail, eu preciso falar com você. Eu tava esperando um momento oportuno, mas... não acho que eu posso esperar mais. Nós vamos conversar, amor, mas... hoje não. Eu tô muito cansado. Tudo bem? Claro. Então... eu já vou indo. Dona Olga, eu vou esperar lá fora. Tá bom. Tchau, Mihail. A Vera tá tão estranha hoje. Aconteceu algo? Mãe, eu acho que sei o que é. Mas não vamos apressar as coisas, tudo bem? Agora, vamos deixar tudo como está. Tem certeza? Tenho. Tudo no tempo certo, mãe. Você é que manda. O importante é você se recuperar. Meu filhinho. Mãe, cuidem dela. Ela é muito boa. É claro. Alô? Oi, Irina. Sim, escuta. Tá tudo bem, o Mihail acordou e os exames estão bem melhores que antes. Ah, viu como você não tinha com o que se preocupar? Desculpa se eu agi como uma louca hoje de manhã. Eu não tava me sentindo bem. Sasha, lembra que você precisa se cuidar muito pelo seu bem, pelo bem do bebê e... do Mihail. Imagina, por pouco eu quase não contei tudo pra ele. Eu só. Espero que tudo se resolva logo. Você pensou nas consequências? Vocês não têm medo? Tenho medo de viver uma vida dupla. Eu já sofri muito com mentiras. E com o Romain. Me pressionando. Ele só precisa de dinheiro. Não entendo como acreditei nele por tanto tempo. Mas isso vai acabar e ele não vai poder tirar mais nada de mim. Vou estar livre. Livre? Você pensou em mim? No que vão fazer comigo? Você não agradece pelo bem que fazem por você? É assim que você quer me agradecer? Do que você tá falando? Você sabia que eu iria contar a verdade no fim. E... Isso não tem nada a ver com você. Eu vou contar pra todos. Explicar tudo. Tchau. Vamos fazer o seguinte. Vera, o que você queria falar com o Mihail? Da recuperação. Que ele tem que se recuperar. Estranho. Me pareceu que você queria falar outra coisa. O quê? Eu não sei. Ele é um amor. Me disse pra cuidarmos de você e que você é uma pessoa muito boa. Eu não sou, não. Eu não aguento mais. Eu preciso falar com você. Sobre o quê? Aconteceu algo? Precisa de ajuda? Talvez mais dinheiro? Não é isso. Eu tenho uma coisa importante pra falar pra todos vocês juntos. Não vamos mais adiar. Vamos pra casa. Agora mesmo. E conversar todos juntos. Muito obrigada. Natália! Natália! Pai! Oi. Oi, filha. Pega. São os seus predinatos. Relaxa, filha. Você não vai engordar. Bom, logo eu vou engordar mesmo. Ah, é? Por que você tá tão feliz, hã? Fez as pazes com o Roma? Não, não é nada disso. Nós não brigamos. Sei, sei, sei. É que estivemos numa clínica a período natal. É isso, papai. Logo, logo você vai ser vovô. Que surpresa, é sério? Natália, que boa menina você é. Minha filha, que alegria. Que boa notícia. Isso é maravilhoso. Papai. Oi. Você entende que esse processo de ter um bebê custa muito caro? Então vamos precisar da sua ajuda. De dinheiro? Claro que sim, filha. Claro, Natália. Eu daria até meu último centavo para o meu neto. Ele não vai precisar, papai. Tem certeza? Então vamos comemorar. O que acha? Lílvia! Sei que durante esse tempo vocês ficaram muito próximos de mim. E eu... Quero que saibam que a minha intenção nunca foi ofendê-los. As coisas só aconteceram. E o que aconteceu? Espera. Deixa ela falar. Eu não sou quem vocês pensam que eu sou. Não sou a noiva do Mihail. Meu nome é Sasha. Como assim? Vladimir, você está entendendo? Calma, meu amor. Do que é que você está falando? Vamos lá. Eu conheci a Vera e o Mihail faz pouco tempo quando vínhamos para Moscou. E eu não me lembro, mas na hora do acidente o Mihail estava do meu lado. Ele me salvou. Mas a Vera morreu. Por que você está inventando isso? Eu vejo como ele olha para você, como ele te ama. O Mihail não me vê. Ele vê a Vera. É que somos parecidas. Ele se confundiu quando nos conhecemos. Eu não estou entendendo. Quando eu acordei, tive a impressão de que era tudo um sonho. Pessoas desconhecidas, um lugar que eu não conhecia, todo mundo me chamando de Vera. Eu tentei explicar, mas ninguém ia acreditar numa vítima. Eu não estou entendendo. Como pode ser? Então, quem você seria? Só uma pessoa qualquer. Olha, nada do que eu fiz foi com má intenção. O Mihail me salvou e eu não podia abandoná-lo. Vocês mesmos viram como ele se recuperou rápido. Eu sou médica e sei que é importante estar com um paciente durante a recuperação. Não podia ter feito nada diferente. Então? Por favor, me perdoem, mas eu quero pedir um favor. Me deixem ficar com o Mihail até ele se recuperar por completo. Eu entendo que vocês não vão gostar de me ver por aqui, mas vou falar com o médico-chefe. Ele sabe a importância de estar com o Mihail nesse momento. Eu acho que pode encontrar uma função para mim no hospital. Sempre precisam de enfermeiras. Eu faço minhas malas rápido. Espera. Eu ainda não acabei. Sente-se. Pode sentar. Sasha. É esse o seu nome, né? Então, Sasha, você não precisa ir a lugar nenhum. Eu estou muito feliz por você mesmo ter confessado. Bom, eu já sabia de tudo há vários dias. mas para mim era importante que você contasse tudo você mesma. Eu não estou entendendo. Como devemos te chamar agora? Meu amor, eu acho que você está muito estressada. O nome dela é Sasha. Os resultados são bons, Mihail. Nesse ritmo, quero alguma coisa. Em relação ao... tratamento, não. Mas queria comer cerejas. Eu senti o gosto enquanto dormia. Ah, em algum momento você vai poder comer sólidos. Mas agora... vamos analisar os seus reflexos. Excelente. Está indo muito bem. Eu já devia estar de pé. Paciência, meu amigo. O desejo e o esforço vão ajudar você a conseguir qualquer coisa que queira ou planeje. Falando em ajuda, cadê a Sasha? Quem é Sasha? Mihail, você me surpreende. Bom, eu sei muito sobre você. Entre outras coisas, sobre os seus... encontros com o rapaz que nós... não conhecemos. É o Romã. Eu poderia falar muito dele, mas não vale a pena. É o pai do meu filho. É o rapaz que eu vi pela janela? É. Olha que belo pai, hein? Roubando o dinheiro da mãe do próprio filho. Quando ele me encontrou, começou a brigar comigo, me disse todo tipo de coisa, me confundiu muito. Sim, você deu todo o dinheiro pra ele. E vou devolver todo o dinheiro. Eu não preciso que você devolva nada. Eu devo a você pelo meu filho. Mas aconteceu tudo isso. Me desculpa, eu não consegui ver de longe. Alguém tem que proteger você. eu tenho que explicar de uma forma que ela entenda. Apela pros sentimentos dela. Que sentimentos? Ela sacou 200 mil, me deu, mas recusou pedir mais. quem é? É o encanador. Oi. Eu não chamei ninguém. A senhorita não leu os avisos na entrada? Não. Esse prédio é muito antigo. Nós temos que olhar cada apartamento. Eu posso entrar? Ah, hum. Obrigado. Vou começar pela cozinha. Bom dia. Nós não temos tempo, não podemos demorar muito. Eu sei. Vamos ver. Cadê sua amiga? Minha? Não era sua também? Ela me disse que logo chegava. Eu posso usar o banco? Por quê? Como por quê? Eu não alcanço o teto. Preciso checar os canos verticais e a cobertura do teto. Tudo bem? Também vou olhar o aquecedor, que não parece muito novo. Com licença. Não vai subir no banco de sapato. Sim, desculpe. Irina e eu estudamos juntas. Vocês sabem que eu cresci sem pais, então nós sempre nos ajudamos. Por isso eu valorizo muito a nossa amizade. Não quero acreditar que ela esteja envolvida. Não pode ser. Sasha, entenda. Você é uma pessoa boa, uma especialista, mas na vida real acaba sendo muito fácil armar para você. A Irina quis ganhar dinheiro aos suas custas. As minhas custas? Bom, as minhas. Digamos que ela sabe muito bem que o Samoylov tem dinheiro. sempre se aproximam de nós por interesse. Eu não acho que a Irina seja capaz disso. Talvez tenha sido obrigada, não sei. Olha, eu preciso contar para você uma coisa sobre a Irina e o Romã. Mas você tem que prometer que vai me fazer um favor. Eu prometo. E seguir tudo ao pé da letra. Oi, entra. Oi, Irina. Eu estou muito cansada. Enquanto Mihaiu se recupera, eu vou sair da cidade. Pode entrar. Quer um chá? Eu estou com medo por ela. É verdade que a Vera, a Sasha, ficou muito próxima nesse tempo. Ela é muito indefesa. Será que ela vai fazer o que vocês planejaram? Calma, Olga. Ela não vai ter muita opção. Nós temos que dar uma lição naqueles fedeles. Você me conhece. Se não fosse pela Sasha, eu acabava com eles. Vocês não têm nada para me explicar? Sim. Eu liguei para o Romain e contei a história. Eu não sabia de outro jeito para fazer você pôr a cabeça no lugar. E o que vocês querem de mim? Sasha, não se altera, por favor. Você tem que entender que estamos preocupados com o seu futuro e o do bebê. Não precisa nos agradecer por nada. Você vai ser rica. Espero que nos ajude um pouco também para que eu ganhe alguma coisa. Olha como eu vivo. O Romain também abriu mão de tudo por você. Então foi você que aplicou o sedativo. E eu não quis acreditar até o último momento. Fui eu, sim. E sabe do que mais? Eu não me arrependo, não me arrependo de pensar em mim mesma. E na verdade, e em você também. Quem são o Samoyalove na sua vida? Ninguém. O Romain e eu somos as pessoas mais próximas de você e nós temos que cuidar e ajudar um ao outro. Irina, espera um pouco. Sasha, é você que tem que tomar essa decisão. Fala, você vai nos ajudar ou vai fazer o quê? não me entendam mal. Eu lembro e sou grata por tudo que fizeram por mim. De verdade. Me digam qual é o plano. eu sabia que você não era idiota. Nós somos melhores amigas, não somos? Olha, amanhã de dia, enquanto o Mihail dorme, eu vou aplicar um medicamento e o mais provável é que... não, com certeza, ele vai entrar em coma. Dessa vez, tudo vai correr como planejado, tá, Sasha? Isso e depois vamos entrar com um tratamento bem caro e complicado que vai custar muito caro para o Samoyalov. Posso ajudar? Alô? Era o que faltava. Mas da última vez, o que houve com o Mihail... Certo. Não se preocupe, está tudo sob controle. Eu espero que sim, ele está na UTI, você sabe. O Vladimir espera que você colabore. Eu estou fazendo tudo, tudo o que eu posso. Sasha, você gosta de ajudar as pessoas. É a sua vocação. Você vai ter a oportunidade de fazer o que gosta. É. Amanhã ele vai se sentir mal e você vai poder cuidar dele. Aqui está. Perfeito. Temos material não para cinco, mas dez anos de prisão. Irina, por favor, toma cuidado com a dose. Uma dose maior que o necessário pode paralisar as vias respiratórias. Sasha, eu era a pior aluna do que você, mas sei ler a bula do medicamento, tá bom? Sasha, você... se apaixonou por ele? Nem vocês nem eu precisamos que o Mihail morra, ainda mais se querem ganhar dinheiro com ele. Bom, agora você vai pra casa do Isamoyelov pra ninguém desconfiar de nada. É só você agir com calma e naturalidade, como se esperasse que o Mihail melhorasse logo. E amanhã, vamos fazer tudo. Leve o Mihail para o quarto cinco, com muito cuidado. Por favor, passe. Pode deitar. Assim. Essa espera tá me matando. eu vou entrar, aplicar a injeção e esperar a reação dele pra ter certeza de que tá tudo certo. E se a gente não fizer isso, alguém vai descobrir. Para de agir como uma mulher histérica. Eu estudei o horário, agora é hora do descanso. As enfermeiras não estarão lá. Então vai ser assim. Eu vou esperar meia hora e se você não voltar. Experimenta, pra você ver o que eu faço. Cuidado com a porta. quem é você? Vamos conversar. Senhor Roman. Fica no carro. Solta isso e vem comigo. Agora que estamos aqui, enfim, vamos poder conversar. Queremos ficar sós, por favor. Vladimir. Sim? Você sabe que eu me esforcei pra cuidar do seu filho. Sei, sei, sei. Eu queria muito que ele melhorasse. Houve um engano. se não se esforça. Não faz sentido continuar com esse show. Nós pegamos vocês no flagra. O que você vai fazer com a gente? Vocês sabem que eu tenho muito poder. Eu posso tranquilamente acabar com a vida dos dois. Mas prometi a Sasha ter piedade de vocês. Eu não costumo fazer isso, porém, vou cumprir o que ela pediu. Que bom. Hoje você parece melhor. Graças a todos vocês. Eu trouxe isso. O doutor falou que você estava com vontade. É um bom sinal. Vera, você é muito linda. Mihai, eu acho que você já está bem pra gente conversar. Eu não sou boa como você pensa. Como assim? Você é a melhor pessoa que eu conheci na vida. Não é verdade. Agora eu vou te dizer uma coisa. Você pode me odiar. É seu direito. Mas é que quando aconteceu o acidente... Não precisa. Eu sei de tudo. E não tenho por que odiar você. Eu agradeço do fundo do coração. Sasha. como você sabe? Eu senti. A Vera e você eram parecidas fisicamente, mas diferentes. Quando eu estava conectado a essas máquinas, ouvi a sua voz e senti o seu calor. Você me salvou. Tentativa de homicídio. Fraude premeditada cometida por um bando de criminosos. Olha, se eu quisesse mesmo, poderia pôr vocês na cadeia por pelo menos dez anos. Não duvidem disso. Premeditada? Como assim? Do que você está falando? A culpa foi sua. Ele inventou tudo. Eu inventei. Foi você que inventou tudo isso. Você me obrigou. Você me obrigou. Poupem as mentiras de vocês. Não vai adiantar nada. Não me custa nada prender vocês e deixar os dois na prisão, apodrecendo. Por favor. Por favor. Desculpa. Desculpa. Por favor. É que eu não sei o que me deu. Eu enlouqueci. Eu não entendi o que estava fazendo. Eu estava desesperada. Mas se eu quisesse, colocava vocês dois na cadeia. Mas vamos resolver de outra forma. A vidinha de vocês vai ser deprimente até o fim. Agora fora daqui. Os dois. Quer dizer que... É? Nós podemos... Isso é só o começo. Vocês vão devolver o meu dinheiro. Centavo por centavo. Obrigada. E eu não vou esperar muito. Eu não paro de pensar na Vera e em como eu tomei o lugar dela. É impossível ocupar o lugar da Vera. Eu tenho um lindo presente pra você. A Vera gostou muito dele. Adeus, Mihail. Alô? Ah, bom dia. Não, pera. Eu posso... Peraí, eu posso ir. Nós vemos... Pronto. Já começou. Começou o quê? Eu fui demitida. Olha, filho. Não se preocupa. Logo vamos pra casa. Lá você não vai querer ficar na cama. Vai começar a trabalhar. É, eu vou falar com algumas pessoas no departamento. Pai. O que é? O que foi? Ah, desculpa. Desculpa. Não vou incomodar você. Você vai decidir onde e com quem vai trabalhar. É, eu não vou mais me meter. Sem a Sasha não vai ser a mesma coisa. Eu espero que ela se sinta bem em casa. Pelo bebê. É, eu a ajudei com a papelada. Deu tudo certo. Quando tiver o bebê, vamos ajudá-la financeiramente. É uma boa moça. É. É difícil achar moças como ela. Muito. Na verdade, eu sinto saudade dela. Sasha, minha filhinha, Sasha. Você chegou. Meu Deus, até que enfim você chegou. Filha, até que enfim você está aqui. Papai, eu não estava te esperando. Senta com a gente, por favor. Não, não. Senta. O que foi, filha? Onde está o meu neto? Me diga? Você tinha me contado que eu ia ser avô? Papai, essas coisas não são rápidas assim. E a hora certa ainda vai chegar. Chega. Quem vocês acham que eu sou? A galinha dos ovos de ouro? Vocês só ligam pra dinheiro. Acham que eu sou idiota ou o quê? E você aí, rapaz? Está calado por quê? É assim que um homem se comporta? Você está aqui só pelo dinheiro. Todo mundo. Sabe que tipo de marido você é? Vocês achiram mal, crianças. Pensavam que iam se dar bem? Acabou. Acabou. Agora é hora de apertar o cinto. Por que estão me olhando assim? Hoje me pediram pra liberar o cargo. Recebi uma ordem de Moscou. E por quê? Porque vocês, golpistas, não tinham nada que estar aqui. Golpistas! Ah, pai. Pai, o quê? Pai, o quê? Vocês queriam tirar o bebê da coitada da moça. A cidade toda ficou sabendo. Nunca na minha vida eu vi uma coisa tão cruel e imbecil. Vão embora. Vão agora pedir perdão pra ela. Eu vou me virar aqui. E vocês, o que vão fazer? Quem são vocês sem mim? O senhor também tem culpa nisso, sabe? Como é? O senhor todo dia insistia pra ter um herdeiro e nem sequer pensou em perguntar se a sua filha pode engravidar. O senhor disse que eu sou um idiota, um desgraçado sem coração. é provável que eu tenha agido assim. Pode até ser, mas eu fiz tudo pra agradar você. Tudo o que eu fiz foi para poder estar no seu nível. No nível do seu dinheiro, do seu poder e da sua influência. Cala a boca, garoto. E escuta o que eu vou dizer. A partir de hoje, você vai trabalhar para viver sozinho e vai devolver todo o meu dinheiro até o último centavo. E agora, desapareça daqui, seu pirralho. e vai fazer e vai Sasha, não carrega isso. Tá pesado, deixa isso comigo. Tá bem, vou deixar aqui. Eu só queria me mexer um pouco. Você quer se mexer porque você vai ter um menino e ele vai ser forte. Ué, quem pode ser? Sasha, oi? Acho que é pra você. Boa noite, princesas. Quem se comportou bem vai ganhar presente. Ah, eu vou dar uma olhada na comida. Eu não demoro. Olá, Sasha. O que tá fazendo aqui, Mihai? O seu paciente decidiu que precisava de uma consulta. Doutora, eu não me recuperei. Preciso da sua ajuda. Que bom que você tá aqui. Ah, isso sim. É um belo presente. Doutora. Isso. Amém.